Solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico para tanto aperte o botão de comando registrar a presença e pressiona digital no leitor observando a presença computada. Leitura da ata, a presidência nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião, se a reunião se destina a receber, discutir e votar proposições comissão de audiência. A terceira parte, a primeira fase, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Essa audiência tem a finalidade de debater o turismo religioso em nosso estado de Minas Gerais. Bem, antes, porém, gostaria só de fazer uma abertura aqui. Minas Gerais, desde suas famílias e ruas, respira aí a religiosidade. Nossa cultura, arte, igrejas e nossas festividades religiosas estão presentes em todas as cidades de Minas Gerais. O turismo religioso se apresenta como um dos segmentos que mais crescem atualmente no Brasil. Minas Gerais, de norte a sul, atrai turistas para esses destinos. Segundo pesquisa, anualmente, são realizadas mais de 8 milhões de viagens domésticas com finalidade religiosa. E que mais de 25 mil turistas estrangeiros ao ano são recebidos no Brasil em razão da modalidade do turismo religioso. Além da devoção, nossos hotéis, restaurantes e demais produtores da gastronomia são beneficiados durante todo esse período das festividades religiosas ou no entorno de atrativos relacionados justamente à religiosidade. Todavia, ainda existem desafios a serem enfrentados por toda a cadeia produtiva do turismo religioso, dos quais devemos conhecer e propor formas para dirimir todos os obstáculos, considerando o potencial atrativo do setor para a elevação da nossa cultura e, consequentemente, geração de renda e emprego para todo o nosso Estado. É necessário estender que cada turista que busca o turismo religioso em Minas traduz sua percepção de diversidade de outros atrativos de nossos destinos e da nossa gastronomia. Portanto, todos ganhamos com investimentos e melhorias em políticas públicas. Por isso, a valorização do setor já vem sendo realizada pelo governo do Estado através da Secult. Mas é necessário que Minas continue tendo seu turismo elevado para o Brasil e para o mundo, mostrando a todos que podemos, que demonstramos o melhor de nossas terras, seja pela hospitalidade genuína dos mineiros ou pelas belezas dos nossos caminhos. Registro aqui minha gratidão a todos, representantes dos segmentos religiosos aqui presentes, entidades do turismo, tenho certeza do compromisso dessa Comissão de Turismo e Gastronomia para a valorização e elevação de que vocês brilhantemente produzem e dedicam para tornar o turismo religioso cada dia melhor. Assim, registramos aqui a presença. Eu tenho alguns convidados que eu vou chamar aqui em cima, mas, por favor, aqui não cabe todo mundo, mas aqueles que estão aí embaixo, se sintam na mesa, por gentileza. Inclusive, nós temos algumas pessoas online também. Todos que queiram falar, vão falar. Nós vamos estipular um tempo a todos. Nós vamos informar aqui. Gostaria de chamar aqui para a mesa a Emanuele Oliveira, que está representando aqui a Diretoria de Produtos Turísticos e Subsecretaria do Estado de Turismo. Representa o nosso Leônidas Oliveira. Por favor, Emanuele Oliveira. Representando, então, o Leônidas, Secretário de Turismo e Cultura de Minas Gerais. Gostaria também de convidar a Ana Paula Trindade, representando Marília Palhares, Presidenta do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico em Minas Gerais. Tá. Solicitar também o Marcos Vinícius, que é o Presidente da Federação dos Circunstos Turísticos de Minas Gerais, Facitur. Roberto Fagundes, que é o Presidente da Federação de Convêntios Visitors Biro em Minas Gerais. Nós estamos esperando também o Presidente do SEBRAE chegar aqui, que é o Marcelo Sousa. Ele já está a caminho e o SEBRAE também. Eu acho que é muito importante em todas essas conversações nossas aqui, de suma importância, que é um órgão que realmente está sempre junto com o Estado, junto com essa Comissão de Turismo e Gastronomia, que a gente está sempre aborrecendo um pouco, pedindo muitas coisas. Olha, então está aqui Emanuele Oliveira, Diretor de Produtos Técnicos e Subsecretaria do Estado de Turismo, representando Leônidas Oliveira, Secretário Estadual de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. Ana Paula Trindade, Gerente de Identificação e Pesquisa do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico em Minas Gerais, representando Marília Pareales, Presidente. Padre Michel Donizete Pires, Reitor do Santuário de Santa Rita de Cássia, representando Dom José Lanzaneto, Bispo de Ocesano de Guaxupé. Marcos Vinicius da Costa, Presidente da Federação de Circuitos Turísticos do Estado de Minas Gerais, Fistur. Padre Jean Stefferson, Coordenador de Ocesano da Pastoral, representando Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo de Ocesano. Padre Wagner Calegário, Representante da Basílica Nossa Senhora da Piedade. Flávio Lemes da Silva, Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Ouro Preto. Alex Tiso, o Padre Jean está conosco virtualmente. Alex Tiso, Vice-Presidente da Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais, representando Luiz Gustavo dos Santos, Presidente da Rede de Gestores Municipais de Cultura, também online conosco. Roberto Fagundes, Presidente da Federação de Conventions Visitor Bureau de Minas Gerais. Charles Fernandes Pereira, Ex-Presidente do Circuito Turístico das Pedras Preciosa e Ex-Presidente da Convention e Visitor Bureau de Teófilo Ottoni. Gésley Mota Gomes de Andrade, Organização Marcha para os Jesus, também está conosco via online. A gente só está aguardando aqui o Marcelo, mas vamos começar. Sim, pode chamar o Flávio Lemes aqui em cima do Secretário de Cultura e Turismo de Ouro Preto, por favor, Flávio. Por gentileza. Muito bem. Nós já falamos da importância de nós termos aqui essa audiência pública referente ao turismo religioso. Em Minas Gerais, a gente tem o turismo de trilhas, tem o turismo de aventuras, nós temos turismo gastronômico, mas um turismo que cresce a cada dia, e isso é inegável, que é o turismo religioso dentro do Estado de Minas Gerais. Eu disse na entrevista ali que eu sou de uma cidade de Poços de Caldas, que tem lá mais de 200 mil habitantes e tem uma festa há mais de 120 anos que se chama Festa de São Benedito. E ela para a cidade. É uma tradição que a gente recebe na nossa cidade, não só pessoas da nossa cidade, como também de toda a região e fora do Brasil, pela tradição de uma festa humilde, uma festa boa, com uma festa que celebra aí a Festa de São Benedito, que nós temos a Congada, que nós temos a Folha de Reis, nós temos os Caiapós. Inclusive, nós somos autor de uma lei que dá a festa de Folha de Reis e também o Congado de grande interesse cultural do Estado de Minas Gerais. É de nossa autoria essa lei. Então, nós chamamos aqui justamente para isso. O que nós podemos fazer para melhorar, para fomentar, para levar ideias ao governo do Estado ou até à própria Assembleia, que a gente possa mudar leis, que a gente possa criar leis, que a gente possa fazer requerimentos, indicações, para que o turismo religioso seja melhor empregado, seja melhor utilizado, seja melhor fomentado. Nada melhor do que escutar as pessoas envolvidas nisso. Nada melhor do que trazer as pessoas que conhecem, que estão no meio, para poder falar. Então, todos terão aí o direito à fala. Nós vamos colocar um tempo para cada um aqui. Creio eu que... São quantas pessoas que vão falar aqui? Todos vão falar? Todos vão falar. Quantos minutos que a gente pode colocar? Olha, a gente vai colocar cinco minutos no tempo, estendido para mais um ou dois minutos. Então, cada um vai ter sete minutos para falar. Eu acho que realmente dá para falar de cinco a sete minutos. A gente vai colocar um cronômetro. Olha que a pita-campainha já é a gente avisando. Mas a gente vai cronometrando aqui, porque a gente quer saber a opinião de todo mundo. Posicionamento de cada região. Isso é muito interessante. Nós estamos ao vivo pela TV Assembleia. Muito obrigado a todos que estão aí acompanhando a TV Assembleia neste momento. Estamos também com a TV Horizonte e também com a Rádio América. Bom, eu gostaria de passar a palavra, então, primeiramente, para a Emanuela Oliveira. A Emanuela Oliveira, diretora de produtos turísticos da Secretaria, Subsecretaria de Estado de Turismo, representando o nosso querido amigo, trabalhador, como toda a sua equipe, Leônidas Oliveira, que é o secretário estadual de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Emanuela, por gentileza, pode ocupar o microfone. Mauro, boa tarde, boa tarde a todos aqui presentes na mesa. É um prazer para a Seculti vir falar de uma pauta que é tão rica para a gente, que é tão simbólica para o Estado, e principalmente na presença do Mauro, que tem sido um grande parceiro nas nossas ações na Secretaria. como diretora de produtos turísticos, essa pauta do turismo da fé, porque na Seculti a gente faz essa leitura a partir do termo turismo da fé, para que a gente consiga abranger de forma ampla todas as religiões e todas as manifestações, independente do credo, da crença, e entendendo também que, além das festividades religiosas, a gente tem todo um patrimônio cultural e material, as peças sacras e outros componentes que fazem parte desse universo. A gente trouxe uma apresentação que traz alguns dados e alguns números sobre esse cenário. Não sei se a gente vai conseguir passar. Já está aí no jeito para colocar? Sim? Vai passar agora? Eu já vou, eu estou com ela aberta aqui, eu vou ir fazendo algumas considerações. Pois não. É isso, é essa aí, Maria Manuela? É essa mesmo. Essa pode falar. Pode passar, pode pôr na página 3, por gentileza. Então, o que a gente considera como manifestações de fé dentro do trabalho realizado pela secretaria? Toda essa questão que envolve os templos, as celebrações, o modo de fazer, as nossas personalidades e os diversos caminhos. Pode passar mais uma tela. Quando eu digo diversos caminhos, só no Estado pré-mapeado, a gente tem 17 rotas onde a fé é o principal atrativo. Então, tem desde o caminho religioso da Estrada Real, rota de peregrinação, caminho da fé, caminho do Padre Vitor. E a gente tem também cadastrado hoje, no Portal Minas Gerais, como edificação de arquitetura religiosa, 1.025 edificações e 300 eventos realizados de janeiro a agosto desse ano. Então, dentro do Estado, a gente tem uma pungência de diversos atores e informações relacionadas à fé. Pode passar. E aí, a gente também, com a pesquisa do Observatório do Turismo realizada em 2022, a gente começou a mapear um pouco mais esse perfil do turista da fé em Minas. Então, hoje a gente já sabe que ele é majoritariamente do público feminino, que a idade ali é bem distribuída entre 25 a 60 anos, com uma concentração de 17 a 48 anos. Pode passar. Está bem pequenininha. O mineiro ainda é, o público nacional é quem mais demanda esse tipo de turismo em Minas, em especial o mineiro. Então, a gente tem muito essa cultura das romarias, de participar da festividade no município vizinho, as ações entre igrejas, entre paróquias, que também estimulam essa circulação dentro do Estado. A gente tem a Romaria, lá em Congonhas, que acontece agora no mês de setembro, como exemplo, que atrai fiéis do Estado inteiro para participar dessa programação, que acontece há vários anos. Então, é um movimento que já faz parte do perfil do mineiro, que é o principal consumidor ainda hoje no Estado. Pode passar. E aí, esse turista, muitas das vezes, ele viaja só. Então, a gente vê um perfil ali de romeiros, de pessoas pagando penitência, de pessoas em busca de uma ligação maior com a sua espiritualidade. Pode passar. Pode passar essa também, porque o Mauro trouxe na fala dele todos esses pontos. E aí, qual que é o nosso objetivo enquanto Secretaria de Cultura e Turismo? É possibilitar essa tolerância religiosa e a promoção do Estado de Minas Gerais a partir dessas manifestações, dos equipamentos, das tradições, dos eventos, muito com esse olhar de salvaguarda e restauro do nosso patrimônio cultural relacionado à fé em todo o território. Pode passar. E aí, o nosso fluxo está muito ligado a um trabalho em conjunto com diferentes atores. Então, tem as vinculadas, tem a Subsecretaria de Turismo, a Subsecretaria de Cultura, as nossas vinculadas, que é o IEFA, a Fundação Clóvis Salgado, a FAOP, os municípios aqui representados pela rede, as instâncias de governança representadas aqui também pelo Marcos Januário, e outras representações e atores que fazem parte do nosso dia a dia do turismo de fé no Estado. E aí já estou finalizando. Pode continuar. Para 2023 e 2024, as ações do turismo de fé estão sendo trabalhadas na Secult no âmbito dos nossos programas norteadores. Então, a gente tem no Mais Turistas ações previstas para o turismo da fé e no Minas Criativa, que está vinculado diretamente à cultura, também tem ações previstas que incentivam e estimulam a fé no Estado. Em especial, dentro da Superintendência de Marketing, a qual eu atuo, nós temos trabalhado no mapeamento dessas iniciativas, a partir do aprimoramento do processo de coleta de dados, que é feito via formulário no Portal Minas Gerais, e a gente não tinha uma integração entre o que vai para o Portal Minas Gerais, que é público final, que é turista nacional, com as ações que são feitas pelo IEFA, que é de salvaguarda, de conhecimento para fim de documentação dessas manifestações, e a parte de promoção. Então, a gente tem campanhas específicas, que a gente chama de campanhas de oportunidade, que buscam trazer visibilidade para esse potencial enquanto atrativo turístico. Então, a título de exemplo, durante a WTM, que é uma das maiores feiras de turismo que a gente tem no Brasil, a gente conseguiu levar uma das congadas do Estado para apresentar, simbolizando esse nosso patrimônio. Então, a ideia é que, a cada feira que a Seculte participe, a gente consiga incluir as manifestações que acontecem no Estado como vitrine. Pode passar, por gentileza. Então, é isso, é um panorama geral do que a Seculte tem feito, qual é a nossa linha de trabalho. Tenho os meus contatos. Quem quiser mais informações, ou, às vezes, acompanhar esse processo mais perto com a secretaria, pode mencionar, pode entrar nos nossos portais, tanto oficial quanto promocional, que essas informações estão lá. Obrigada. Nós que agradecemos, querida. Obrigada pelas informações. Dá para saber aí que, realmente, a Seculte está fazendo um mapeamento geral e está trabalhando. Com certeza. O pessoal de Congonhas está aí também, se vocês quiserem sentar aqui dentro, pode ficar à vontade. Gentileza, a Secretaria de Turismo de Congonhas também está presente. Tem local aqui, pode ficar à vontade. Cuidado, porque vai abrir a porta aí atrás de vocês. Vai dar a volta por aqui. Ótimo. Passamos a palavra agora para o Gésley Mota, que está remoto conosco da organização Marcha para Jesus. Gésley, abre o seu microfone, por favor, Gésley. O seu microfone continua fechado, Gésley. Só abrir o seu microfone, por gentileza. Na sua tela, bate em cima do microfone, que ele vai abrir, por gentileza. Ainda continua fechado, Gésley. Oi. Bom, enquanto o Gésley vai abrindo o microfone, a gente passa a palavra, então, para a Ana Paula Trindade, gerente de identificação e pesquisa do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, representando a Marília Paraiades Machado, que é a presidente. Pois não? Obrigada, deputado Mauro. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero, inicialmente, em nome da presidente Marília Machado, agradecer o convite para a participação do IEFA aqui nessa comissão, que hoje está tratando desse assunto do turismo religioso em Minas Gerais. E aí, nesse sentido, eu vim trazer a experiência do IEFA com a realização dos cadastros do patrimônio cultural, um instrumento de metodologia participativa, colaborativa, que o IEFA desenvolveu e vem se utilizando dele já há alguns anos para o levantamento, identificação e pesquisa das referências culturais aqui em Minas Gerais. No primeiro semestre desse ano, entre os meses de março e abril, nós realizamos o cadastro de festividades no âmbito do programa Minas Santa, uma iniciativa da SECULT, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, e voltada para essa valorização e a promoção das manifestações culturais religiosas no Estado. Esse cadastro, especificamente, voltado para as manifestações do período da quaresma e da Semana Santa. E esse cadastro ficou disponível online no site do IEFA. É um instrumento, um formulário online, que contou com a colaboração, com a adesão de diversos agentes da sociedade civil, das paróquias, os paróquios, os grupos detentores, e também os gestores municipais de cultura, de turismo. Nós recebemos uma adesão muito grande para essa identificação, para esse cadastro, e que foi fundamental para que a gente pudesse realizar essa pesquisa num tempo tão curto. A gente conseguiu identificar uma grande diversidade de festas e de ritos religiosos presentes em todas as regiões do Estado. Nós recebemos cadastros de todas as regiões do Estado de Minas Gerais. Então, isso demonstra a expressividade desse período e da presença, da importância das festas religiosas aqui no Estado, como já foi dito aqui anteriormente. Nós tivemos a participação de 571 municípios. Esse cadastro ficou aberto menos de um mês. E conseguimos identificar 679 manifestações culturais, muitas delas, inclusive, já registradas como patrimônio material pelos municípios, como, por exemplo, a Guarda Romana de Diamantina, a Semana Santa em São Tomé das Letras. E é interessante colocar que os dados desse cadastro trazem, além das tradições mais conhecidas da liturgia católica, como as procissões, as vias sacras, os tapetes devocionais, as cerimônias de Domingo de Ramos, os lavapés, as encenações de Paixão de Cristo, encomendação das almas. Também conseguimos identificar outras tradições culturais populares, como, por exemplo, menos conhecidas, como, por exemplo, o Boi Balaio de Belo Oriente e de São Geraldo da Piedade, que ocorre neste período, a Folia das Almas, em São José da Barra e Delfinópolis, na região sudoeste do estado. Também foram identificadas apresentações teatrais e orquestres em igrejas evangélicas. E também tradições de matriz afro-religiosas, realizadas nesse mesmo período, como o Lorogum, identificado no município de Formiga, que é o período ali de recolhimento nos terreiros de Umbanda e de Condamblé. Cerimônias também de produção de objetos rituais, como o Cordão de São Francisco, que foi cadastrado no município de São Francisco, na comunidade de Quilombo Pena Branca. Então, com essa grande adesão que a gente teve nesse cadastro e essa diversidade, essa pluralidade de manifestações culturais, religiosas, a gente conseguiu elaborar e apresentar uma primeira edição do catálogo das celebrações dos ritos da Semana Santa e da Quaresma em Minas Gerais. Uma publicação com fotografias, com referências bibliográficas, com glossário de termos e, principalmente, um guia dessas celebrações e desses ritos importante para promover essa difusão dessas manifestações culturais, a divulgação dessas informações e possibilitar a construção de roteiros, de roteiros turísticos voltados para o turismo religioso, aliando patrimônio cultural e turismo. Essa publicação está no site do IEFA, disponível para download e consulta de todos. É isso. Obrigada. Nós que agradecemos. Parabéns pelo trabalho que é feito pelo IEFA. Leva o nosso abraço lá. Viu? Nós reconhecemos. Tá. É anunciar também aqui a presença do nosso vereador Nilcinho, nosso secretário de governo em Jacutinga e presidente do Circuito das Malhas, onde tem três caminhos religiosos ali. Caminho da prece, caminho do Mons. Oderige e caminho da fé. Obrigado, Nilcinho. Grande abraço pela presença aqui. Obrigado pelo carinho lá de Jacutinga. Bom, agora eu vou chamar aqui o Géssley. Géssley, você conseguiu abrir seu microfone aí, por gentileza? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bem-vindo. Agora está funcionando. O Géssley é o seguinte. O Géssley é da organização Marcha para Jesus. Você pode dizer de onde você está se comunicando, por gentileza, Géssley? No momento eu estou em São Paulo. Não consegui estar pessoalmente na reunião com vocês, mas hoje estou em São Paulo para um evento. E é um prazer estar aqui tendo a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da história da Marcha para Jesus. Bom, a marcha acontece desde 1993. Foi a primeira marcha para Jesus a acontecer no Brasil. Inicialmente aconteceu em São Paulo. Na sua primeira edição, a marcha teve um público de 350 mil pessoas. E a marcha de lá para cá se tornou um evento que faz parte do calendário de muitas cidades. Se espalhou de São Paulo para diversas capitais do Brasil e grandes metrópoles do interior dos estados também. No último ano, aqui em São Paulo, a marcha reuniu mais de 2 milhões de pessoas. E é um evento que é idealizado pelo público cristão, mas esse evento não carrega a bandeira de uma igreja. É um evento onde pessoas de diversas denominações, de diversas igrejas, se reúnem para um ideal comum. É fazer uma caminhada e adorar aquele que é o único, digno de toda honra e toda glória dentro da fé cristã. A Marcha para Jesus, Mauro, é um evento que é muito importante por vários motivos, porque a igreja procura trabalhar com interesses comuns para a sociedade. As igrejas, como foi dito ainda há pouco, elas trazem benefícios para a sociedade fazendo trabalhos sociais. E a marcha é uma forma de celebrar essa união entre as igrejas. Em uma breve pesquisa, a gente sente falta dessa Marcha para Jesus acontecer com mais veemência em Belo Horizonte. Ano passado, nós estivemos à frente da organização da Marcha para Jesus em Contagem e foi um evento que foi marcado por momentos abençoados. Tivemos a presença de grande público, o que acaba, de certa forma, cometendo uma série de situações consequentes desse evento. Então, a gente tinha, alguns anos atrás, um evento denominado Sermão da Montanha, que acontecia em Belo Horizonte, inclusive na Praça do Papa, que reunia milhares de pessoas na Certa-feira da Paixão, para um evento que acontecia ali. De alguns anos para cá, esse evento não está mais acontecendo lá. Esse evento migrou para a região do Barreiro. Tem acontecido de forma muito setorizada, mas eu acredito que seria de suma importância Belo Horizonte ter um fortalecimento nessa área para que esse evento voltasse a acontecer com uma proporção maior, dada a importância da nossa cidade, dada a importância do cristianismo no nosso país como um todo. Oi. Oi, oi. Pode continuar, por gentileza. Então, basicamente, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ok, Gerson. Obrigado pela participação. A Marcha para Jesus é uma marcha cristã, ecumênica, internacional, que ocorre anualmente em milhares de cidades espalhadas pelo mundo todo. Com a participação de vários estados do Brasil, reúne escaravanas de diversos locais e lugares. A gente sabe da importância da Marcha para Jesus. Obrigado pela participação, Gerson. Vamos passar a palavra agora para o padre Michel Donizete, reitor do Santuário Santa Rita de Cássia, representando o Dom José Lanzaneto, bispo diocesano de Guaxupé. Pois não. Uma saudação fraterna a todos aqui presentes, aqueles também que se reunem conosco online. Eu trouxe um material objetivo a respeito do Santuário de Santa Rita de Cássia, inaugurado há um ano e três meses na Diocese de Guaxupé. Esta diocese, que já foi aqui citada, tendo em vista as muitas expressões de devoção popular presentes em seu território, nas cidades de Poços de Caldas, Delfinópolis, na região da Serra da Canastra. E há um ano e três meses, nós fomos, então, presenteados com este santuário, que hoje é o maior do mundo dedicado à Santa das Causas Impossíveis. Nós, católicos, que buscamos no testemunho e na devoção à Santa Rita de Cássia, o alento para as nossas dores, ela que é tida como Santa dos Impossíveis. Pela história de vida, uma santa que chega ao coração do nosso povo brasileiro e, de maneira mais especial, do nosso povo mineiro, porque ajuda-nos a passar pelas dores e sofrimentos, ela que o passou, entendendo que o sofrimento é redentor, quando vivido na dinâmica da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui uma foto do Santuário de Santa Rita de Cássia, que está na cidade de Cássia, sudoeste de Minas Gerais. Um santuário pode seguir, que hoje, inaugurado, está localizado em Cássia, sudoeste de Minas Gerais, e ocupa uma área de 180 mil metros quadrados, sendo 10 mil e 600 metros quadrados de edificação. Abriga um centro comercial, casa para o clero, um velário, a réplica da casa de Santa Rita de Cássia. E aqui faço um destaque a este local, que é um local muito visitado pelos fiéis, tendo em vista que é o único local hoje no Brasil que traz a réplica da casa onde viveu a Santa dos Impossíveis. Então, quem visita o Santuário tem esta oportunidade de conhecer este espaço sagrado, este espaço de fé, de devoção, e lá visitar a única réplica da casa de Santa Rita de Cássia. De fato, um lugar de muita fé, um lugar de muita transformação para aqueles que visitam o Santuário. Quero dizer aqui da capacidade do Santuário. Nós estamos falando de um Santuário com capacidade para acolher 5 mil fiéis sentados, além dos 2 mil fiéis em pé, que o Santuário ainda abriga para suas celebrações. Ele conta com sanitários, vestiários, fraudário, uma praça de alimentação, ele ponto, também o estacionamento para 200 ônibus e até mil carros. Quero dizer aqui do Santuário, porque na última festa de Santa Rita que nós tivemos, o Santuário recebeu mais de 60 mil fiéis. Nós temos uma foto também aérea do Santuário, que revela o quanto o Santuário tem se tornado um ponto de peregrinação, lugar de fato de devoção de muitos fiéis. Ele está localizado numa região alta da cidade de Cássia e os fiéis, agora pouco a pouco, conhecendo o Santuário, passam a tê-lo como um lugar de encontro, um lugar para enriquecimento de sua fé. E faço aqui este parênteses, lembrando que nós estamos numa região que contempla muito a devoção popular. Cássia também é a cidade do Padre Donizete. Padre Donizete, que está num processo de canonização na Igreja Católica, o Santuário dele hoje está na cidade de Tambaú, no interior de São Paulo, e filho destas terras de Santa Rita, o Padre Donizete também agrega a esta devoção popular e junto à devoção à Santa Rita de Cássia, tem levado inúmeros fiéis a conhecerem o Santuário. Seguindo, o Santuário hoje tem dois padres trabalhando diretamente, o Padre Michel como reitor, o Padre Dione Pisa, vice-reitor do Santuário, nós dois em nome de nosso Bispo, Dom José Lanzaneto. Seguindo também uma foto do interior do Santuário, nós temos conseguido reunir este número de fiéis para as missas dominicais e também para os eventos que o Santuário tem realizado. E aqui a importância de estarmos nesta reunião, porque o Santuário tem realizado alguns encontros e que trazem como marca esta valorização da cultura popular. Então, nós temos anualmente, agora já vai ser a segunda edição do encontro das Companhias de Reis, e aí a nossa região é muito forte, tem congregado muitos fiéis para este encontro, o Terço dos Homens, que tem crescido também na nossa região do Sudoeste de Minas Gerais, o Terço das Mulheres, as Congadas. Então, são encontros que o Santuário tem realizado a partir de agora dentro de uma agenda anual, para que os fiéis estejam lá, possam se fortalecer na devoção à Santa Rita e também perseverarem valorizando esta cultura que é própria do nosso povo. Então, segue também algumas fotos do Santuário. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui representando o nosso Bispo e também este Santuário, que é um lugar de encontro, um lugar de fé para os fiéis da nossa região. E aqui digo, fiéis de todo o nosso país, de outros países que já nos visitam, o Santuário tem estado de portas abertas todos os dias. Obrigado a todos. Obrigado, padre Michel. Realmente, na inauguração, foi muito concorrido, né? Teve um deputado que falou para mim aqui que ele teve que andar uns 5 quilômetros a pé para poder chegar no Santuário de tanta gente que tinha na inauguração, que estava realmente muito concorrido o Santuário na inauguração. Isso, o Santuário foi inaugurado no dia 22 de maio de 2022, com uma estimativa de mais de 100 mil fiéis que passaram pela cidade de Cássia no dia da inauguração. Dia de Santa Rita, né? Dia de Santa Rita. Eu estive com o Dom Lanza em Posto de Caldas, na época, que nós fizemos com que oficialmente a festa ao Benedito fosse de relevante interesse para o Estado. Levo nosso abraço para ele, por gentileza. Bom, continuando, vamos chamar agora mais uma pessoa que está online. Vamos. Alex Tiso, que é o vice-presidente da Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais, representando Luiz Gustavo, presidente da Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas Gerais e secretário municipal de turismo de Poços de Caldas. Alex, por gentileza, só dizer onde você está para as pessoas saberem. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Me escutam bem? Sim, otimamente bem. Obrigado. Estou falando de Três Pontas, Sul de Minas, cidade que eu estou ocupando agora, a Secretaria de Cultura, Landeira e Turismo. Então, em nome do Mauro Tramonte, esse batalhador, esse guerreiro, na frente da gastronomia e do turismo. Nós temos boas notícias aí, né, Mauro? Saindo agora, que vai alavancar o nosso turismo cada vez mais. Abraçar aqui, em nome de todas as mulheres que estão nessa live, a minha amiga Manu. Sinta-se abraçada a todas as mulheres. O meu amigo Padre Jean aqui, representando a nossa diocese, né? Levando o nosso abraço ao Dom Pedro. Muito obrigado a todos que participam. E ao meu patrão aí, o Marcos Januari, que também estou como vice, como presidente da região em Campos de Minas. Patrão está aqui, o patrão está discutindo aqui, pode falar. Eu trouxe uma apresentaçãozinha, não sei se ela está no ponto, por favor. Isso, então eu trago para vocês hoje um pouquinho da história do Padre Vitor e da importância dele para a nossa diocese. Pode passar, por favor. Pode passar mais uma página. Isso. Então, para quem não conhece, o Padre Vitor viveu aí em meados, né? Nasceu em 1827 na cidade de Campanha. Nossa cor irmã que divide esse título de carregar aí, o qual vai ser o primeiro santo negro do Brasil, né? Filho da escrava Lourença Maria de Jesus. Viveu aí na casa de Dona Mariana, né? A sua madrinha. Ainda jovem, foi alfaiate. E logo em seguida, ele entrou para o seminário, aonde foi certamente muito humilhado, mas saiu-se vitorioso e ordenou-se o Padre em 14 de junho de 1951. Permaneceu em Campanha até 1952, quando ele veio para Campanha, para Três Pontas, e ficou aqui por 53 anos. Pode passar, por favor. Então, ele assumiu não só a direção da igreja aqui, mas a direção espiritual desse povo de Três Pontas. Faleceu em 23 de setembro de 1905, né? E o decreto de venerável foi assinado pelo Papa Bento XVI em 2012. E de lá para cá, ele está em processo de quantificação. Hoje é o nosso biato. Tá, por favor. Pode passar, mas eu vou resumir para que o nosso tempo dê. Essa aí é a Associação Comercial, a Associação Padre Vito, né? Responsável, essa imagem que passou antes. É a Associação responsável pelo processo de santificação dele, né? É uma sociedade sem fins lucrativos, e hoje congrega, inclusive, o Memorial do Padre Vito. Pode passar. Durante as comemorações do Padre Vito, nós temos várias ações que estão desenvolvidas, as quais começam no próximo domingo agora, e sintam-se todos convidados, onde nós temos a trolada que é organizada pela paróquia, a cavalgada, a trilha das virtudes, né? A novena que inicia-se no dia 14, culmina com a festa no dia 23, com várias ações que acontecem, em torno, para receber aqui, cerca de 50 mil pessoas. Para vocês terem uma ideia, a Três Pontas tem 56 mil habitantes, e recebe cerca de 50 mil pessoas. Pode passar. Aí um pouco das imagens, né, do que acontece da trolada, da trolada das virtudes, o pessoal da bike que acompanha a cavalgada, pode passar. Aí mais um pouco de imagem das pessoas, dos peregrinos, pode passar. A fé do povo, né, como é recebida, aí o nosso santuário, de Nossa Senhora da Ajuda, que hoje abriga os restos mortais do nosso Padre Vito, o santuário fica lotado dessa maneira, desde o dia 20 até o dia 25, dessa maneira, com missos de uma e uma hora. Pode passar. É um movimento que congrega aí a sociedade civil e com a participação de polícia rodoviária e militar, polícia, guarda municipal, corpo de bombeiros, são montados vários fiofos com água, café para os romeiros, primeiros socorros, finalização de percurso, tendas para registro das romarias, registro de graus alcançados, ambulância, reposto de atendimento, são, são, mais ou menos, nós recebemos aí cerca de mil voluntários que nos ajudam, são mil voluntários trabalhando conosco, pode passar. Um pouco aí dos números, que a própria Manu trouxe, bate muito com os levantamentos que nós temos aí, a origem dos visitantes, 93% de milhões de reais, a renda salarial aí, a maior parte, são pessoas que percebem um salário mínimo, a escolaridade em sua maior parte tem ensino fundamental, e um público variado que vai de 18 a 60 anos, pode passar. Os gastos, como o professor, durante essa visita, né, nós temos aí tudo estipulado, eu posso passar essa apresentação também, uma curiosidade, que mais de um terço dos romeiros se deslocam a pé, né, para cumprir promessas, se organizassem diversos pontos de doação de café para esses romeiros, tá, segundo uma pesquisa de 2018, feita pela própria Secretaria, a seculta de três pontos, pode passar. O antes e o depois da beatificação, então isso traz os números muito importantes para nós, que antes nós recebíamos 35 mil pessoas, hoje nós recebemos ao longo desses cinco dias aí, cerca de 60 mil pessoas. O que era antes de cinco estados, hoje, estão de 17 estados, tá, público que antes só era nacional, hoje nós temos um ponto, um alcance internacional, e o que antes era cerca aí de 1 milhão e 750 mil reais girando, hoje girando em torno de 3 milhões, tá, pode passar. A relação da fé com o turismo, eu trago aqui uma frase da consultora Luciana Tamer, que já foi consultora do turismóloga, né, e aí eu trago nesse aspecto não só da fé, mas no aspecto também do que gera de comércio para o turismo, que ela diz que a sociologia da religião demonstra que sempre durante e depois de grandes crises globais, a devoção e a busca pela espiritualidade crescem. É uma manifestação que acontece em decorrência das desestabilizações econômicas e sociais e que motivam a busca por Deus. Pode passar, por favor. Aí é importante o investimento público que a prefeitura faz ao longo desse, de toda essa trajetória, são cerca de 15 milhões, destaco aqui as parcerias com o SEBRAE, né, para a criação da Rota da Feira e do Café, as parcerias que têm sido desenvolvidas com a Secult, a quem eu agradeço o nosso secretário Leondo, né, essa interseção entre as rotas turísticas e as parcerias público-privadas, tá, para essa reestruturação e mudança, que foi tão importante a mudança do local da terra, hoje nós já temos um local adequado, e aí a nossa necessidade de chamar a atenção das autoridades para esse investimento mais conciso nessa área, tendo em vista que hoje a nossa diocese da campanha, nós temos quatro aspirantes a santo, Dom Otton, Padre Vítor, Minha Chica e a nossa mãe, que já é venerável. Então, imaginem só uma diocese da campanha com quatro aspirantes a santo, é uma importância gigantesca para a nossa fé e para o nosso turismo. Então, é isso que eu gostaria de trazer e agradecer mais uma vez essa participação, sim, aqui, e agradecer você, Mauro, mais uma vez por estar à frente desse importante ramo da nossa cultura, do nosso turismo em Minas Gerais. Um abraço a todos. Alex, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho que você faz junto a esta comunidade. Grande abraço a vocês, sempre aqui, às ordens. Bom, vamos passar agora a palavra para mais um participante online, que é o Padre Jean, coordenador diocesano de pastoral, representando Dom Pedro Cunha Cruz, bispo diocesano. Diocesano. Boa tarde, Padre Jean. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. É com alegria que nós participamos deste evento, eu representando nosso bispo diocesano. Quero cumprimentar todos que estão aí conosco, de forma especial, o amigo Alex Tiso, que já fez uma introdução na nossa diocese, está ali, bem ao ladinho do Beato Padre Vitor, que nos abençoa também neste encontro, nesta reunião. Eu gostaria de dizer que a campanha, a cidade que é sede da nossa diocese, ela mesmo já é uma cidade histórica, antiga, berço do sul de Minas, então nós começamos ali todo um caminho de fé, de espiritualidade, temos ali igrejas antigas e bonitas, um museu de arte sacra em parceria público-privada da diocese e a prefeitura, então nosso trabalho já começa um pouco desde a sede da nossa diocese. E de lá vamos a Baipendi, que é a sede, ou melhor, o local onde está a Beata em Axica, que também alegra o coração dos católicos da nossa região, a Santinha de Baipendi, chamada carinhosamente pelo nosso povo. E ela vem ali de São João del Rei, do Rio das Mortes Pequeno, lá nasceu, foi batizada e com a sua família foi para Baipendi, ainda bem nova, e lá construiu a sua história de vida e de fé. Então, Baipendi é um lugar especial para nós, pela presença da Beata em Axica, lá nós temos uma visita constante, e não só nos dias da festividade, lá as festas acontecem no mês de junho, 5 a 14, mas todos os finais de semana temos uma participação expressiva de visitantes, de romarias, vindas inclusive do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro. A história da Beata em Axica se confunde muito com esses estados que vinham para o Circuito das Águas, para ali aproveitar da beleza daquela região. Ela inclusive era consultada por muitas pessoas, pessoas até importantes, que buscavam nela auxílio espiritual, orientação. Também na cidade de Baipendi, nós temos uma paróquia de 300 anos. Então, temos ali uma bonita igreja matriz, temos todo um depósito de fé especial nessa cidade. Dispensa comentário três pontas, nosso amigo Alex Tiso já fez uma introdução muito importante, lembro também da nossa mãe do Carmelo, desse Carmelo que hoje é um coração pulsante ali, de fé para a cidade de Três Pontas, muito visitado. As irmãs continuam ali o legado da querida madre Tereza Margarida, conhecida como nossa mãe do Carmelo. E eu gostaria de dizer ainda que nós temos outros lugares, como a cidade de Santo Médio das Letras, embora tenha ali uma espiritualidade esotérica, ampla, temos ali uma igreja muito antiga, temos ali obras de arte religiosa e outras cidades da Diocese, nós temos o Lago de Furnas e várias cidades em torno dele, com uma história de fé também muito grande, o Circuito das Águas com as suas belezas e todo esse caminho de fé que é passado ali por eles. E o que a gente tem a dizer é isso, que a nossa Diocese é marcada pela religiosidade, pela história, e nós precisamos com certeza valorizar e investir nisso. Temos alguns desafios também, as nossas rodovias sempre muito judiadas, então o acesso a esses lugares é muito complicado, inclusive a Três Pontas, por exemplo, temos ali um acesso bem difícil também, a Baipendi, um acesso bem difícil, então precisaria de um olhar nesse sentido e também de valorização das expressões dos grupos, até de nós mesmos conhecermos mais esses grupos e apoiá-los, reunir essas informações. Então são um pouco das impressões que nós temos e agradecemos este convite e queremos caminhar junto com o Estado nesse trabalho de reconhecimento e valorização do turismo, da religiosidade no nosso sul de Minas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Padre Jean. Pode ter certeza que nós estamos sempre olhando junto ao governo as nossas estradas, viu? Pode ter certeza disso que a gente espera uma melhora logo, logo. E a nossa comissão está sempre às suas ordens. Agradeço. Obrigado. Gostaria também de registrar a presença aqui da Kelma Gisele da Cruz, capitã da Guarda São Jorge da Nossa Senhora do Rosário. Obrigado, viu? Também a Deolinda Alice dos Santos, autora do livro Festejo da Fé. Obrigado, viu? Agradecer também aqui a presença da Cristiane Nobre, diretor de turismo, e Jean Ângelo, secretário de Cultura e Turismo de Congonhas. Vamos passar a palavra agora para o Roberto Fagundes, presidente da Federação de Conveixos, visitor, birô de Minas Gerais. Cinco minutos. O Roberto já é um grande conhecido nosso aqui, um entusiasta aí do turismo, da cultura, tem uma bagagem violenta aqui de conhecimento. Às suas ordens, meu amigo. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte, cumprimento em sua pessoa, cumprimento a todos presentes. Agradeço a sua oportunidade que nós, do Convention Visitor Birô, temos de poder participar de um evento tão importante. E lembrando que o Convention Visitor Birô, para aqueles que não conhecem, são entidades hoje que existem mais de duas mil no mundo inteiro, e são exatamente, o nome é inglês em função disso, que é uma entidade internacional, mas que atua com muita força em todos esses países. Conventions, Convenções Visitor Birô, são birôs de visitantes. Então, nós trazemos eventos e promovemos os locais onde existem os Conventions Visitor Birô, para disseminar e aumentar esse fluxo de visitantes, de passageiros, em todas as áreas devidas. Especificamente sobre esse assunto que nós estamos aqui hoje, nós queremos também cumprimentar a comissão, porque escolheram a data primorosa. Ontem foi o jubileu do nosso querido Padre Ostaque, a semana inteira de festas, e nós aguardando essa canonização, que é tão importante aqui para Belo Horizonte, honrando essa figura, que realmente cresceu muito esse movimento religioso aqui na nossa capital. O turismo religioso é um segmento que nos ajuda a fidelizar os turistas que visitam os locais em busca de cultura e religião, podendo mostrar a eles outros atributos e atrações locais, contribuindo para melhorar a estada média e os fluxos turísticos, produzindo uma melhoria da rentabilidade local. Sem dúvida, o turismo religioso, ele dinamiza a atividade econômica e seu entorno, como nós vimos aqui já vários casos apresentados, permitindo conservar a riqueza histórica artista de nossas cidades, sendo um potente fator de geração de riqueza e emprego para a comunidade. O turismo religioso merece uma atenção especial, pois as visitas a lugares religiosos ou a vivência de experiências desta natureza se encontram entre as principais motivações para viajar, propiciando aos visitantes as mais arraigadas criações do espírito humano. Cada vez mais, pós-pandemia, o turismo volta a ser uma potência com um crescimento notável. Só em nível de Brasil, os turistas estrangeiros gastaram, no primeiro semestre deste ano, segundo dados do Banco Central, um montante de R$ 18 bilhões. Trata-se do segundo maior resultado da história, atrás apenas de 2014, o ano da Copa do Mundo no país. Apesar de uma recuperação econômica desigual, das tensões geopolíticas, das guerras, dos riscos sanitários e climáticos, o turismo nacional e internacional segue se consolidando, crescendo a nível global. Com milhões de pessoas viajando pelo mundo anualmente, e no Brasil com a previsão de recebermos mais de 6 milhões de viajantes internacionais, sem entrarmos no mérito das viagens nacionais, das viagens domésticas, podemos dizer que voltamos a viver um otimista tempo de viagens. Nunca tantas pessoas visitaram tantos lugares, consumindo uma diversidade de culturas, festas tradicionais e religiões. Entre as muitas motivações que levam os viajantes a visitar o patrimônio e atrações culturais, sem dúvida nenhuma, o religioso ocumpre o lugar destacado na lista de seus desejos. A OMT, a Organização Mundial de Turismo, estima que mais de 500 milhões de turistas visitam anualmente os lugares religiosos de maior destaque no mundo. Para acolher este público, precisamos que haja acessos condigentes, hotéis e pousadas, restaurantes, bares, lanchonetes, transportes locais de e para, comércio, guias especializados e vários outros serviços, propiciando o mínimo de conforto aos visitantes. Além dos benefícios econômicos, o turismo religioso é também um poderoso instrumento para criar consciência de nossa responsabilidade comum em proteger este patrimônio duradouro e, agente importante, a chave da paz, fomentando a tolerância e o entendimento entre os visitantes e as comunidades que os recebem em uma amálgama de diferentes credos. A expansão de turismo religioso permitiu que as peregrinações recuperassem o seu protagonismo, possibilitando que os caminhos de peregrinação conectem povos e nações, atraindo milhares de pessoas para celebrações religiosas. São vários os roteiros de peregrinações ou de cunho religioso que se destacam no mundo, como Santiago de Compostela, Lourdes, Fátima, Medjorni, Vaticano, Ameca, Medina, Jerusalém, com seu Muro das Lamentações e o Santo Sepulcro, entre tantos outros. No nosso país, o destino religioso mais procurado é o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que recebe cerca de 12 milhões de peregrinos por ano. Recife e Olinda se uniram recentemente para criar o Circuito Recife Sagrado. Nova Trento, em Santa Catarina, é um destino de muita procura com seus conhecidos santuários. Salvador comparece com dois importantes eventos, a procissão de Nosso Senhor do Bom Fim e a tradicional lavação da escadaria. Juazeiro do Norte, no Canadá, desculpa, no Ceará, no Ceará, Juazeiro do Norte, no Ceará, conhecido pela peregrinação ao Padre Cício, recebe cerca de 2 milhões e meio de devotos todos os anos. Belém do Pará, onde uma multidão ganha as ruas para a celebração do famoso Círio de Nazaré. Nova Jerusalém, em Pernambuco, tem o maior teatro a céu aberto do mundo, uma réplica da Judéia Sagrada, onde apresenta anualmente a encenação da Paixão de Cristo, exibido nos dias da Semana Santa. Encerrando esta nossa breve participação, reservamos a cereja do bolo, o turismo religioso em nossa Minas Gerais. Importante destacar que somos o único Estado brasileiro com quatro monumentos culturais da humanidade tombados pela Unesco. E todos os quatro têm um importante viés religioso. começando por Ouro Preto e, na sequência, o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, o Centro Histórico de Diamantina e o Conjunto Moderno da Pampulha com a Igreja de São Francisco, obra do nosso Niamaya. E, dispensando maiores comentários a respeito dessas atrações, por serem bem conhecidos de todos nós. Mas o Estado ainda nos reserva importantes destinos, como a Basílica de São Geraldo, em Curvelo, o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, já dito aqui da Beata, em Axica, em Baipendi, vizinho de Caxambu, o Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, homenageando a Padroeira de Minas, no alto da montanha, com uma vista de 360 graus, incluindo Belo Horizonte, e o Memorial ao Médium Chico Xavier, em Uberaba, e o Santuário do Caraça, em Santa Bárbara. Então, presidente Mauro Tramontes, os nossos parabéns a essa comissão por este evento, o nosso agradecimento pelo convite de estarmos participando, e desejando a todos que tenhamos uma boa tarde. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Roberto, pelas informações, por nos tratar tanto aí, com as suas informações aí, o nosso turismo religioso. Vou passar agora a palavra para Flávio Lemes, que é o secretário municipal de Cultura e Turismo de Ouro Preto. Cinco minutos. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Aqui é o saldo ao colega Jean Ângelo, da cidade de Congonhas, a professora e conselheira de Olinda, da Comissão Estadual de Folclore, Comissão Ouro Pretana de Folclore, Rainha Conga, e criadora de um dos mais belos documentos sobre a fé de Minas Gerais, que é o festejo da fé. Esse livro belíssimo, que é quase que um calendário de Olinda, dessas manifestações da cultura popular, que é sempre atualizado com muito carinho e pesquisado por ela. Ouro Preto, como a gente vai ver aí na nossa divulgação, na nossa tela, é repleta de festejos religiosos desde o mês de janeiro ao mês de dezembro. A gente inicia no dia 1º, no dia 2º de janeiro, com o nosso reinado, a grande festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia, e vai até o mês de dezembro com os festejos do ciclo natalino. Isso deve-se à formação da cidade. Ouro Preto, ela foi fundada historicamente no dia 24 de junho de 1698 pelo bandeirante Antônio Dias e o padre João Faria Fialho, o nosso padre Faria. A partir daí, diversas povoações vão surgindo em torno dessa que seria a região minerária, a busca pelo ouro, ouro preto, ouro paladiado, que faz com que essa camada coberta desse esse tom escuro. Então, 12 comunidades principais que são unidas em 1711 e cria-se assim a Vila Rica, Vila Rica, ou Vila Rica de Albuquerque, como queria o governador da capitania à época, que o rei não permitiu que assim fosse chamado. Então, a partir dessa extensa criação de comunidades, esses núcleos vão se desenvolvendo e neles a criação da arte, a arte no século XVIII, ela era voltada para a fé. Grandes músicos, grandes concertos, grandes obras de arte foram criadas, pensadas e desenvolvidas para o desenvolvimento da fé católica nesse período. E isso faz com que, até os dias de hoje, a cultura popular de ouro preto seja fomentada e esse calendário repleto de ocasiões cria-se esse mapeamento turístico. A fé, ela cria caminhos desde suas origens. Isso faz essa grande extensão com que esse nosso calendário seja grande dessa maneira. Hoje, em Ouro Preto, a gente conta com a festa, está ali um pequeno registro, a grande Romaria da Lapa, no distrito de Antônio Pereira, que é uma das primeiras Romarias surgidas em Minas Gerais ainda no século XVIII, tanto como Congonhas também, com a Romaria de Bom Jesus de Matosinhos. Essas são tradições tricentenárias que temos registradas hoje no nosso Estado. Ali também um registro da charola de Nosso Senhor dos Passos do Distrito do Salto e da Folia do Divino Espírito Santo que acabamos de festejar no distrito de São Bartolomeu. Pode seguir. Aí, por exemplo, a Marantina, a festa de São Gonçalo com as suas cavalhadas. E, na sequência, agora teremos aí a festa de Nossa Senhora dos Prazeres. Muitas bandas, muitos festejos para muitos santos. Essa devoção santeira deve ser o surgimento dessa cidade tão plural e tão repleta de personalidade como é Ouro Preto. Aí, nós temos agora, está aqui conosco Marcos Vinícius. Nós acabamos de entregar o marco inaugural do Caminho de São Tiago, um caminho que ele vai falar daqui a pouco muito bem, que liga Ouro Preto a cidade de São Tiago, a nossa terra do café com biscoito. Esses mecanismos que são criados através desses circuitos e caminhos da fé, como a gente também faz parte desse circuito, só tende a acrescentar no turismo e fazer com que ele se desenvolva ainda mais. a nossa grande necessidade para que o turismo seja cada vez mais implementado e melhorado, eu acredito que são os investimentos em vias, os caminhos. Os caminhos, eles precisam ser cuidados, melhorados, amplificados. Eu tenho certeza que a Secult, junto com as secretarias do Estado, tem buscado essa forma de melhorar e é o que a gente sempre busca, a promoção, difusão e qualificação do nosso patrimônio histórico para que o turismo seja desenvolvido nas nossas regiões. Afinal de contas, no caso de Ouro Preto, o turismo é o produto da cultura, a cultura fomenta o turismo e é isso que a gente busca e valoriza nas nossas cidades. Muito obrigado. visitem Ouro Preto e visitem Congonhas também, agora de 6 a 14, de 7 a 14 de setembro, no jubileu de Congonhas. Isso aí. E também visitem Ouro Preto, Festa de São Gonçalo, agora em Amarantina. Obrigado, secretário. Muito obrigado pelas suas informações. Passar a palavra agora para o Marcos Início. Marcos Início, januário, presidente da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais da FECITUR. Cinco minutos. Bom, boa tarde para todos. Sim, bom vê-lo aqui no Circuito das Malhas. Para mim, é uma honra estar falando aqui. Primeiro, cumprimentar a Deolinda, porque é minha referência em folclore, para mim, é a referência nacional em folclore. Eu lembro quando eu fui dar a minha primeira aula de folclore, eu não tive que parar e perguntar para ela como é que eu faço, porque não faço a menor ideia sem ter a instrução de Deolinda, não dá para poder falar de folclore dentro de Minas Gerais. Estudando turismo, as aulas em Ouro Preto são memoráveis, inesquecíveis, com Deolinda. Quem passou por Ouro Preto e não assistiu a uma pequena apresentação de Deolinda, não conhece um pouco do turismo religioso dessa região nossa de Minas Gerais. Mas, eu me sinto extremamente feliz hoje, primeiro, pela notícia do nosso ICMS do turismo, que mudou, vai mudar o nosso rumo das IGRs dentro do Estado de Minas Gerais. Estamos conquistando 0,5% para poder ter investimentos dentro do Estado. e também vão ser direcionados aqui para o turismo religioso. Outra coisa é ter participado, estar em uma região extremamente rica nessa questão da religiosidade. Hoje, eu sou de São João del Rey, tive o privilégio de ter o nosso escritório de frente à igreja Nossa Senhora do Carmo, no qual eu iria, eu vou todos os dias à igreja, porque é lá onde os sinos, a cidade onde os sinos falam. Participei ativamente de algumas rotas turísticas dentro do Estado e dentro da minha região. Eu tive o privilégio de estar junto com o Sebrae no lançamento da rota em Axica, onde a gente tem São João del Rey no distrito de Rio das Mortes, o batistério, onde em Axica foi batizada. Estamos trabalhando para que isso ganhe mais força, assim como Baia e Pendí conquistou a igreja de Baia e Pendí, está cada vez mais bonita. Me tornei devoto de de Axica, de tanto pela afinidade mesmo, mas esse trabalho me fez realmente me desenvolver e depois fui trabalhar como o nosso colega aqui de Ouro Preto colocou, a gente vamos criar o Caminhos de São Tiago, que inicialmente eu lembro de uma conversa com o padre Dirceu, que ele virou para mim e falou assim, meu filho, esse caminho não é religioso. E eu tive que concordar com ele que não era religioso, a gente não tinha nenhuma pegada religiosa, a gente não tinha uma peregrinação como a gente tem lá em Congonhas, que passando pela estrada, duas semanas antes, agora a gente já passa pela estrada e você vê peregrinos caminhando para Congonhas. Então, isso faz parte da nossa história aqui. E o Caminhos de São Tiago, ele realmente foi criado para se trabalhar a espiritualidade, foi inspirado no caminho de Santiago de Compostela. Então, ele não tinha realmente esse viés religioso, mas os nossos prefeitos insistiram e falaram que sim, tem religioso, mas eles queriam muito em função das nossas igrejas, a Igreja de Santa Rita, que tem uma peregrinação realmente muito grande também. e o padre Tiãozinho, lá de São Tiago, ele deu o viés religioso para o nosso caminho, porque ele nos colocou a imposição do chapéu de São Tiago, coisa que acontece somente em São Tiago. Nós não temos imposição de chapéu em outros lugares, pelo menos nós não temos esse registro dessa imposição de chapéu de São Tiago. E nós começamos a trabalhar a imposição do chapéu de São Tiago em dois anos de projeto, nós já tivemos mais de 2.600 peregrinos em São Tiago visitando e querendo fazer a imposição do chapéu, querendo receber a imposição do chapéu. Então, isso me alegra muito, porque um caminho que a gente, a ideia era somente ter a espiritualidade de você ter um caminho turístico para ser percorrido, ele se tornou também um caminho religioso, um caminho de fé, um caminho de buscas. Nós temos, dentro da minha região também, eu tenho o caminho religioso da Estrada Real, que são mais de mil quilômetros de distância e ele vai fazer com que saia do Santuário de Caraça, onde o Circuito do Ouro trabalham entre Serras da Piedade e Alcaraça, mas tem lá a Serra da Piedade onde o caminho nasce e vai até a Basílica em Aparecida. Então, isso é uma coisa que a gente tem muita gente já percorrendo esse caminho, tem crescido muito a peregrinação a pé e o peregrino, ele tem mudado nessa questão religiosa, a gente tinha uma visão de que o peregrino era aquela pessoa que não tinha dinheiro, tinha pouca coisa para poder fazer, não, o peregrino hoje ele realmente se planeja para poder fazer, mesmo o que tenha pouco recurso, ele se planeja e vai fazer e ele gasta dentro da nossa cidade, ele utiliza dos nossos serviços, então, a gente tem que estar preparado para receber esse peregrino que vem sendo feito e aumentar outros tipos de peregrino, a gente já tinha um peregrino caminhante, agora não, a gente tem um ciclista, a gente tem um motociclista, a gente tem o que vai de carro, mas são todos peregrinos, a cavalo, os cavaleiros, a gente tem vários tipos de peregrinação hoje dentro do Estado e dentro disso nós trabalhamos também aqui muito a questão do caminho da fé que é onde nós temos aí que vai ligar o sul de Minas a São Paulo, nós temos aqui também os passos franciscanos que está na região lá das pedras preciosas, vai ser lançado agora em setembro a Rota Turística e Religiosa Caminhada da Fé na IGR Trilhas do Rio Doce com o trabalho que está sendo de beatificação do Cônigo Lafayette, está sendo feito, a IGR Vilas e Fazendas está trabalhando um roteiro turístico que se chama de Santuários da Fé que envolve quatro cidades e eu não podia deixar de falar também da nossa mais nova beata que é a beata Isabel Cristina que foi agora recentemente nós tivemos a cerimônia em Barbacena onde a gente está Barbacena está se tornando também uma cidade extremamente religiosa nós temos alguns templos que chamam a atenção para Barbacena não só da questão da loucura como Barbacena era conhecida mas agora pela fé nós temos a nossa região uma região muito rica então Minas Gerais a gente talvez não perca nem mais para o carnaval porque o movimento maior turístico nosso é na Semana Santa onde todas as outras 853 municípios eles trabalham a Semana Santa nós temos essa movimentação dentro da minha região é a semana que é o período de maior movimentação turística não é o carnaval não é o o Réveillon e sim a Semana Santa então Minas Gerais respira essa religiosidade nós temos que utilizar desse desse trabalho e aqui o Sebrae como um grande parceiro desses projetos em todos aqui que eu falei Caminho São Tiago em Achica o Sebrae esteve presente no trabalho conjunto junto com com as IGRs e com com a população fazendo com que todo mundo trabalhasse não podia deixar de esquecer também das dioceses porque eu lembro do São Tiago a gente trabalhou com a diocese de Mariana e trabalhamos com a diocese de Oliveira para que a gente conseguisse fazer com que as ações acontecessem a gente precisa muito dos templos abertos nós precisamos que os peregrinos querem chegar nos templos e estarem abertos então isso é muito importante nós já conseguimos isso em São João del Rei eles todos estão abertos todos os dias então a gente consegue ter uma visitação muito grande então eu queria aqui então agradecer e falar visitem Minas Gerais conheçam o nosso potencial religioso que é o que nós temos de melhor dentro de Minas é a nossa religiosidade a nossa fé obrigado obrigado Marcos sempre conosco aqui também apoiando essa comissão sempre em audiência pública conosco registrar a presença do Marcelo Souza também o presidente do Sebrae Minas eu vou passar a palavra para o Marcelo que ele precisa e depois eu vou passar a palavra para o Charles Padre Wagner o Jean o Luiz Carlos a Deolinda e a Kelma nessa ordem e dizer também que nós tivemos uma vitória nós conseguimos aprovar na Assembleia aprova o PL 3903 de 2022 que garante 0,5% do ICMS para o turismo então de 2 passou para 0,5 já é também que a gente estava falando aqui né Marcos uma vitória grande aqui 0,1 para 0,5 então já é uma vitória com a palavra nosso querido presidente do Sebrae Marcelo Souza 5 minutos obrigado deputado Mauro Tramonte em seu nome eu queria cumprimentar os membros da comissão extraordinária de turismo e gastronomia em nome do meu amigo doutor Roberto Fagundes cumprimentar todas as autoridades aqui componentes da mesa em nome da Natália nossa responsável nossa técnica responsável pelo projeto de turismo do Sebrae Minas cumprimentar a todos os senhores e senhoras aqui presentes Natália está lá no cantinho escondidinha lá fora mas ela que está lá na operação que faz os contatos que faz os trabalhos então é sempre importante valorizar as pessoas nós não fazemos nada sozinhos bom falar aqui de turismo de parcerias vocês tem muito mais propriedade que eu para falar eu quero deixar aqui o nosso contínuo apoio o Sebrae tem esse perfil não só o Sebrae viu deputado mas a CDLBH também eu não sei se todos vocês sabem a vinda do do Vila Galé para Ouro Preto começou num jantar que a CDLBH patrocinou em Lisboa convidando o trade turístico e convidando empresários do setor lá em Lisboa e aí culminou aqui com a vinda do Vila Galé que não só vem o Vila Galé outros grandes grupos de turismo já estão desculpa de hotelaria já estão de olho em Minas Gerais saber por que que o Vila Galé veio para cá então já chamou atenção e nós com certeza a Secult o secretário Leônidas está lá negociando e buscando junto com o Investe Minas e outros setores do governo negociando para trazer também outros hotéis bom Minas Gerais nós sabemos é rico em história tem muita riqueza o povo mineiro é um povo muito acolhedor a fé em Minas Gerais é diferenciada nós cada quarteirão cada cidade que a gente vai tem uma fé diferenciada as pessoas envolvidas então nós temos essa questão de trabalhar o religioso das pessoas mas também podemos unir isso para que a gente possa desenvolver também as cidades levando também empregabilidade levando melhoria de rendas para as famílias crescimento dos municípios desenvolvimento econômico e social e o SEBRAE faz muito isso nós estamos participando de vários projetos eu queria dar o exemplo recentemente eu estive na rota Caminhos Franciscanos em Tabacuri que atinge ali Tabacuri Frei Gaspar e Tio Flotone e o SEBRAE trabalha muito nesse incentivo esse exemplo serve é muito interessante porque a gente trabalha muito na governança o SEBRAE ajuda muito a governança para que tudo dê certo para que possa potencializar além desse turismo que é feito religioso de trabalhar a espiritualidade das pessoas também fazer com que esses micro pequenos empresários que são cerca de 99% das empresas registradas em Minas Gerais eles possam ter ali também essa relação e receber bem receber bem quem está ali quem mora ali quem vem de cidades próximas quem vem de dentro do estado de outros estados de outros países que vem para conhecer e querem voltar então precisa ser bem recebido então o SEBRAE faz esse apoio e não só nesses projetos em vários outros projetos recentemente a gente conversou nós sabemos que várias igrejas precisam de restauração o SEBRAE está conversando com a igreja católica para entender qual que é o volume dessas igrejas a quantidade qual o volume e também ajudar as prefeituras Maltramonte a buscar fazer projetos consistentes não só as prefeituras mas também os empresários a fazer projetos com associações vários parceiros a fazerem projetos consistentes para conseguirem obter esse recurso muitas pessoas não sabem como ou não fazem projetos que conseguem atingir pegar esses recursos e esses recursos voltam muitos bilhões de reais estão disponíveis dentro da cultura e a gente não consegue acessar o SEBRAE também está apoiando para que a gente tenha essa consultoria para que as prefeituras possam chamar os responsáveis chamar seus parceiros empresários para que façam projetos e que tenha acesso não só tenha acesso mas que consiga efetivamente pegar esses recursos para aplicar no turismo na cultura do município o nosso trabalho é fazer com que esses municípios gerem riqueza e que essa riqueza fiquem ali fiquem no município e retornem para o município tenha mais recolhimento de impostos as prefeituras e o governo do estado possam fazer reinvestimentos ali na região em infraestrutura necessária já foi falado aqui por todos vocês nós temos que trabalhar bastante as estradas de Minas Gerais a gente precisa fazer isso mas também precisamos de infraestruturas diferenciadas que o próprio empresário pode fazer hotelaria questão de ramo de alimentação muitos locais em que a gente vê precariedade nisso o SEBRAE trabalha essa potencialidade que nós já temos para isso então deputado nosso e todos vocês o SEBRAE já é parceiro já foi parceiro de muitos de vocês é parceiro continua sendo e vai continuar sendo parceiro para que a gente possa desenvolver e o turismo e a cultura estão trazendo para Minas Gerais um diferencial do desenvolvimento econômico e social estaremos sempre juntos parcerizando com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo com as Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e com todos vocês associações entidades para que a gente possa cada vez mais fortalecer não só o povo mineiro mas o povo brasileiro muito obrigado Marcelo nós que agradecemos nós sabemos aí do apoio não só do Marcelo da SEBRAE e da CDL apoio a nossa comissão e apoio também a Secult sempre nós estamos acompanhando junto com Leônidas na terça-feira nós conseguimos aprovar Marcelo na nossa comissão de Cultura o Decentra Cultura agora vai para a votação em primeiro e segundo turno se Deus quiser pronto para ser votado que vai ajudar demais também já que você tocou nesse assunto e na época nós pedimos também que a OAB e o Conselho de Contabilidade pudesse ajudar essas cidades porque a gente vê que muitas coisas se perdem justamente porque não consegue fazer esses projetos então nós pedimos aí a ajuda mas muito obrigado por tudo que se apresenta aí quero dizer para vocês que nós estamos ao vivo pela TV Assembleia e agradecer o pessoal da TV Horizonte e da Rádio América também passar a palavra agora para o Charles Fernandes ex-presidente do Circuito Turístico das Pedras Preciosas ex-presidente do Convejo e do Dr. Birou Teó Filotone com a palavra Boa tarde a todos é um prazer estar aqui e agradeço ao Convejo do Visito Birou nossa federação Dr. Roberto por estarmos aqui e iniciarmos essa nova virada que é o turismo religioso em Minas Gerais então é o seguinte eu gostaria que colocassem o slide lá para a gente poder estar começando nós vamos falar da religião e o turismo religioso ele nos acompanha mesmo antes de a gente estarmos aqui e começou lá com a vinda de Colombo que sem a religião eles não conseguiriam ter o apoio dos reis da Espanha para estar descobrindo a América já tinha uma visão do ouro lá dos incas da prata do rio da prata e não era o bastante foi somente com a partir da Companhia de Jesus os jesuítas que tomaram frente e conseguiram provar que através da catequese da educação que poderiam domar domar não poderia educar né e conscientizar os índios para que pudesse vir a colonização das Américas e assim prosperarmos de uma maneira mais eficiente e mais humana em seguida nós viemos para o Brasil então reza a história que depois do ciclo do pau-brasil e da cana-de-açúcar se encerraram e estavam procurando o que descobriu no Brasil então foi com essa vinda né de uma índia da Aranãs que da região lá de Água Boa de Itapagurina que essa índia se enfeitou com pedras preciosas com safiras que tem o nome da cidade São José da Safira e aí desceu os rios Urupucas sua suí chegou até a costa através do Rio Doce e lá tinham os portugueses à procura de algo a explorar começou-se então os bandeirantes mas os bandeirantes por si só não dariam conta desse evento então vieram Francisco Bruza Espinosa Bandeirante e o padre Aspicueto Navarro então a partir daí você vê que a religião é que conduziu toda aquela parte que seria mais difícil né o enfrentamento com os índios a decimação dos índios era controlada pela religião pela fé pela a parte que coube na consciência de trazer os índios na forma de amizade e assim prosperar as comunidades esse caminho ele se deu no Rio Pardo né que saiu em Salinas e saiu em São Francisco o segundo caminho não poderia ser diferente né foi através dessa história das índias que os bandeirantes sabiam que tinha uma serra que era resplandecente que brilhava e que tinha muita pedra e a Índia disse que era um rio grande que tinha uma lagoa de lama preta e que essa lagoa tinha uma serra que brilhava e até hoje essa serra tem uma quantidade de pedra inigualável na nossa região então por não descobrir a exata posição vieram pelo Rio Pardo e descobriu Salinas depois vieram pelo Rio Jequitinhonha e descobriu Diamantina depois pode passar aí via Fernandes Tourinho e descobriu o Rio Doce através de Vitória o governador Valadares pode passar aí veio o Rio Mucuria as milas e pedras em torno de Teoflotone e região Diogo Martins e Marcos Azeredo chegaram de Vitória Vila Velha e aprofundaram e chegaram até a região que hoje é o Vale do Aço e chegaram até aqui próximo de Belo Horizonte e por fim chegou Fernão Dias Paes Leme que descobriu as minas de Esmeralda achando que era as que era as minas de Turmalina que a tão esperada Esmeralda então esses cinco caminhos foram todos conduzidos por bandeirantes mas a religião esteve presente em todos nenhum deles seriam capazes de conduzir de forma harmoniosa de dar educação dar prosperidade e dar seguimento aquilo que a coroa portuguesa queria então a religião o turismo religioso ele passa por esses caminhos de forma organizada ninguém melhor do que a igreja e a religião para ter os relatos de tudo isso que aconteceu esse projeto ele visa a prosperidade no módulo de que esse projeto ele atinge 442 cidades em Minas seis caminhos seis estados e ele torna-se uma rota nacional e depois ele faz uma conexão com o Pé-Abiru que é o caminho que os índios fizeram do Rio da Prata até Machu Picchu que não deixa de ser também religioso quem conduziu todo esse relatório de forma dinâmica de forma esclarecedora foram os jesuítas que tinham o domínio de si através de uma legislação própria da companhia de Jesus e organizou mas enfim temos uma história boa a ser contada e um relato aprovável na cidade então senhor presidente o que que se supõe quando o presidente do circuito turístico das pedras preciosas eu fui quatro anos vice-presidente e quatro anos presidente toda vez que nós vimos nas reuniões só tinha recurso para as minas que era o circuito do ouro o sul de minas e as cidades históricas esse projeto é audacioso não ele vem buscar justamente aquela falta que houve com as gerais porque as cidades históricas já se alavancaram tão bonitas tão prontas para ser seguida mas as gerais ficaram para fora aí se pergunta a verdadeira história de minas está lá porque de 1554 a 1674 essa história está comprovada com veracidade tem-se lá todos os relatos através da igreja nada passa despercebido é uma instituição que tem o valor a ser comprovado e tudo tem a ver com o turismo religioso porque estavam presentes a religião a fé a disciplina e aquilo que o Marcelo falou sobre o empreendedorismo tinham também lá porque a partir que os jesuítas chegavam nos índios e catequizavam eles promoviam a planta promoviam o trabalho em conjunto e sobrava quando sobrava comercializava então todos esses fatos históricos estão nas gerais o que que a gente pede que aos moldes da estrada real que foram investidos milhões e milhões de dinheiro houve muito propaganda em cima dele é uma estrada maravilhosa eu a conheço por vários anos de andança mas ela não desenvolveu os municípios ela fez um marketing maravilhoso daquilo que estava pronto as cidades históricas as minas e as gerais como é que fica o que nós propomos é o seguinte relatar esses fatos junto com a religião e montar em parceria com o poder público com as entidades de classe cada cidade tem uma agência de desenvolvimento o Marcelo não está presente mas eu acredito que a moça do SEBRAE deve estar aí o SEBRAE é o grande parceiro ele já tem lá toda uma modalidade que é a sala mineira do empreendedor o que nós queremos juntar o sistema S as entidades de classe do governo e propormos que cada cidade tenha uma agência de turismo desenvolvendo por mais que os circuitos turísticos queiram desenvolver não dá conta o meu circuito eu disputei com o sul de Minas fiz 35 cidades tinha um gestor pagava as contas do aluguel de luz e mais nada o circuito não tem condição não tem recurso já através do convention e visitos virou que é uma entidade privada com parcerias públicas e com relacionamento aberto as demais entidades nós poderemos desenvolver isso de uma maneira privada empreendedora utilizando todos os sistemas do governo S e que essa maneira seja acompanhada da religião um turismo envolvente que através do espiritualismo que é muito forte e que toda cidade tem e que ninguém sabe que tem a minha cidade Água Boa tem um povoado que chama catequese catequizar o que nem eu sabia foi os caputinos que foram catequizar os índios para que seja aberto o caminho da prosperidade das minas de pedras preciosas então através dessa agência com as entidades de classe em cada cidade é possível construir tecnicamente não podemos abrir mão dos profissionais com maior capacidade possível essa agência com o poder público as secretarias municipais as entidades de crise monta-se um projeto um plano de trabalho que vai desenvolver as cidades com o que ela tem nós não precisamos levar indústria para a cidade nós não precisamos concluir que o governo mande indústria nós não precisamos que o governo monte projeto para nós nós precisamos ir nas comunidades locais que as comunidades nos falem o que elas têm e através de uma equipe especializada transformar num banco de projetos se o turismo de visitação não acontecer vai acontecer o turismo de negócio vai acontecer o turismo religioso porque a fé remove montanha e se o pessoal acreditar com o potencial que eles têm tudo vai acontecer mas tem que ser tecnicamente o Estado tem que fazer a parte dele nós do conventions e visitos já estamos fazendo e vamos inaugurar há pouco espaço de tempo ainda este ano a primeira projeto modelo com a iniciativa privada mas aí senhora Emanuele eu gostaria que só eu levasse para o secretário Leônidas pessoa que eu admiro muito tenho conversado muito que a gente quer parte desses 180 milhões da lei do Paulo Gustavo porque nós somos 392 cidades senhor presidente vai dar 3 mil para cada uma e o projeto tem que ser técnico não é vocês mandar o projeto daqui para lá é nós montarmos um banco de dados consistente para vocês elaborarem os projetos no IEFA também estive fui muito bem recebido mas vocês não tem recurso as nossas fazendas centenárias estão sendo vendidas por 10 a 20 mil reais casarões e fazendas que vão estão apagando do mapa gostaria que você do IEFA dinheiro a lei está aí vamos ver buscar recursos vocês são maravilhosos eu fiquei encantado com a recepção mas a gente quer dinheiro para mal inventar quando o nosso presidente conclui por favor resumindo como esse circuito ele é parte das comunidades vai desenvolver o município economicamente turisticamente religiosamente vão dar vários notos e vários roteiros que vira estadual porque todos os bandeirantes partiram de Salvador Bahia de Rio e São Paulo vira nacional e vira internacional como o presidente como o senhor falou que tem que elevar Minas o Brasil e o mundo ele vira internacional que chega a Machu Picchu que é o que eles queriam chegar então eu peço a todos que canalize para esse projeto recurso porque boa vontade nós temos a iniciativa está presente e vai acontecer agora queremos os recursos das entidades privadas e queremos Paulo Gustavo da lei 180 milhões tira 980 que é o projeto para 300 cidades é esse o apelo e o desenvolvimento econômico virá de baixo para cima muito obrigado obrigado Charles pela participação tenho certeza que a Emanuele vai levar as reivindicações a Secult gostaria de passar a palavra agora para o padre Wagner Caregário representante da Basílica Nossa Senhora da Piedade cinco minutos padre Wagner as ordens muito obrigado presidente a todos que nos acolhem aqui na Assembleia Legislativa e partilham conosco desse momento na minha fala eu gostaria simplesmente de apontar em primeiro três coisas a diferença entre o caminho religioso o caminho devocional e o caminho de fé o caminho religioso é aquele que tange a todos nós uma experiência tal que nos liga a alguma coisa transcendente ou a alguma coisa que está além de nós isso necessariamente não precisa ser confessional nós temos pessoas que fazem essa experiência e que não tem necessariamente uma ligação com uma confissão de fé pode ser um ateu pode ser um agnóstico isso vir no Santuário Basílica no ano de 2019 nós fechamos o ano com 510 mil visitações ao Santuário dessas 510 mil quantas realmente estavam lá por um cunho de confissão de fé cristã católica é um escopo bem definido a ser pensado isso começa a ser refletido por nós a partir do momento em que dentro da pandemia nós abrimos 100 vagas para que as pessoas pudessem participar das celebrações e tenho 100 pessoas dentro do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade com 1 milhão e 200 mil metros quadrados mas eu tenho 10 pessoas dentro da igreja onde estão as outras 90 elas estão no Santuário mas não estão fazendo necessariamente uma vivência de confissão de fé cristã católica assumindo aquilo que significa acolher o evangelho de Jesus Cristo viver a dinâmica da eclesialidade é uma outra vertente uma outra compreensão e o caminho devocional que é alguém que se vincula a um santo a um exemplo e vê essa pessoa como um inspirador um motivador para o caminho todas essas experiências são extremamente significativas todas elas tem a contribuir e geram recurso todas elas tem uma coisa em comum me lembro que em Itabacuri no primeiro seminário internacional de turismo religioso eu pude fazer uma explanação onde um pouco disso que estou falando aqui eu apresentei qual de nós realmente está disposto a entrar dentro de um balaio para irmos para a parecida do norte sem nenhum tipo de certeza da experiência que nós vamos fazer lá de hotel transporte sanitários o que nós queremos realmente precisa-se de uma estrutura e uma pessoa confidenciando a mim também em Itabacuri há pouco tempo me disse nós temos um grande número de pessoas do sul São Paulo e Nordeste que desejam uma vir a Minas Gerais mas as agências não promovem esse tipo de circulação devido a precariedade de nossas estradas isso é um outro dado muito importante nós temos agora no próximo dia 2 no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade um encontro com 1.600 mulheres agendados e fechados nós tivemos dificuldade para alocar essas pessoas em hotéis inclusive em Belo Horizonte por causa da locomoção não é de e aqui não é um muro das lamentações e muito pelo contrário um reconhecimento de todo o esforço do Estado para que tudo seja feito motivando os que ano passado foram 15 bilhões de movimentação do turismo religioso e esse ano nós recebemos eu fico espantado ao receber do senhor a informação que só dos estrangeiros foram 18 bi uma fatia significativa do nosso produto interno bruto e que nós ainda não computamos aqueles outros que são internos se não me engano o setor minerário com toda reverência no ano passado gerou 50 bi nós no ano de 2020 com a baixa temporada 15 bi e hoje em 6 meses 18 bi será que nós vamos bater 36 bilhões de reais só com turismo religioso vindo do estrangeiro e turismo geral 18 bi será que nós vamos bater 36 bi nesse ano em que retomamos e qual é o nosso trabalho para potencializar isso por que eu estou falando isso porque o santuário basílica Nossa Senhora da Piedade nós entendemos uma coisa nós já tivemos lá ao mesmo tempo 20 mil pessoas no mesmo espaço porém nós precisamos dar estrutura não só dar a estrutura nós temos uma responsabilidade de garantir a segurança de todas as pessoas e de todo aquele espaço que é parte fundamental inclusive para o abastecimento hídrico da região metropolitana de Minas Gerais e da nascente do São Francisco aonde se reúne espécies endêmicas da Mata Atlântica do Cerrado do Campo Rupestre que foi o motivador de toda uma área de gastronomia que se desenvolve já termino aqui como por exemplo o queijo ferrosário que foi o responsável pela maturação de queijo em cavernas e a regulação com a legislação própria no Brasil nós temos o desenvolvimento da culinária ao redor da banana que está ali só ao pé da serra o próprio circuito entre serras que se hoje nós temos o caraça com toda a sua riqueza o irmão Lourenço saiu da Serra da Piedade e nós não sabemos muito bem de onde ele veio e porque ele chegou até aqui e gastou todo o seu recurso talvez porque ele estivesse fugindo do rei de Portugal enfim uma única coisa que eu gostaria de partilhar com todos o Santuário Basile só hoje só hoje já atingiu 90 mil visitantes tendo começado em março com todos os atropelos que passam e com a dificuldade da infraestrutura que nós temos agora é um parâmetro singular porque aqueles que lá chegaram vindo da Alemanha e da Inglaterra há pouco tempo disseram nunca vimos uma estrutura tão boa por onde nós passamos do Brasil a não ser aqui a menor basílica do mundo o maior santuário do mundo com 1 milhão e 200 mil metros quadrados e que resume tudo aquilo que significa cultura arquitetura educação compromisso com o meio ambiente e claro a religiosidade a espiritualidade que permeia todas as experiências não só a cristã católica Obrigado Obrigado Padre Wagner Obrigado é só para te dar informação nós da comissão de turismo nós temos uma preocupação muito grande com isso por exemplo quando você chama um turista para cá seja de onde ele for do exterior ou do interior ou de própria Minas Gerais ele vai perguntar eu vou ter segurança ou seja se eu levar minha família eu vou ter polícia para tomar conta de mim eu posso deixar meu carro ninguém vai roubar meu carro ele tem que ter saúde ele pensa nisso será que eu tenho UPA será que eu tenho hospitais para ficar à disposição se algum parente meu passar mal e a gente pensa também nas estradas será que eu vou estar seguro pelas minhas estradas pelas minhas rodovias tudo isso a gente essa comissão pensa tanto é que nós estamos aqui tem um projeto de lei nosso de número 3037 2021 que determina que 10% dos recursos arrecadados com as novas permissões e concessões do Estado sejam destinadas para investimento na infraestrutura do turismo do Estado qualquer então está para ser votado esse projeto 3037 se amanhã ou depois privatizar qualquer estrada 10% do valor arrecadado tem que ir obrigatoriamente para o turismo só me permite pois não só uma coisa também importante eu acho que o turismo ele é extremamente desafiador só por uma coisa porque ele não trata simplesmente de infraestrutura como nós entendemos objetivamente ele toca por exemplo na educação porque quando nós tratamos de entre serras nós estamos falando de uma cultura que se desenvolve entre serra caraça que tem grandes coisas mas que as pessoas não estão conseguindo falar bem não se sentem valorizadas com aquilo que tem e portanto não sabem valorizar aquilo que vivem exatamente então essa comissão está sempre preocupada e logicamente acatando as sugestões que vem aí de vocês de pessoas de fora enfim e não temos vergonha nenhuma de falar que a gente copia alguma coisa também se é interessante em outros estados que a gente copie por aqui também não há problema nenhum obrigado viu Pagno Agne agora vamos passar a palavra para o Jean Ângelo secretário municipal de cultura e turismo com Goias pois não já boa tarde a todos boa tarde boa tarde ao povo presente aos internautas e a todos que assistem também pela rede TV para mim é um prazer muito grande estar aqui participando desse debate Congonhas fundado em 1713 e tem a basílica do senhor bom Jesus e os doze profetas e os passos também da paixão através das capelas uma cidade que respira fé tradição e arte e a religiosidade este mês agora entre setembro convidamos a todos para estarem em Congonhas para o jubileu do senhor bom Jesus de Matosinhos que começa agora dia 7 de setembro e vai até dia 14 e nessa festa religiosa a expectativa de público chega até a 200 mil pessoas em uma semana é incrível mas temos esse público que comparece em Congonhas não vou deixar de falar aqui também deputado Congonhas também tem história José Pedro de Freitas que é o José Arigó que foi um dos maiores médiums que na época chegou a atender 4 milhões de pessoas recentemente foi lançado um filme do José Arigó que é o predestinado é uma das metas da Secretaria de Cultura é trabalhar também na divulgação e no turismo também religioso através do médio Zé Arigó deputado você estava falando da importância de se sentir seguro na cidade não é isso? Congonhas também tem as mineradoras tem lá a barragem das mineradoras e também a BR-040 a gente precisa chamar muita atenção para isso para essa segurança acho que o turista tem que se sentir seguro não adianta chegar na cidade encontrar um produto cultural que seja lá um evento religioso e todas as obras importantes mas tem que se sentir seguro em chegar e estar ali é importante a gente falar isso a minha fala é muito breve com relação a tudo isso é importante a gente debater o turismo mas também a segurança para que o turismo possa acontecer entendendo que cultura é um produto e turismo é um mercado obrigado eu que agradeço senhor muito obrigado e lembrando a festa que vai ter no jubileu de que dia quer que você falou? de 7 de setembro a 14 de setembro esperamos todos lá em Congonhas isso obrigado Jean passar a palavra agora para o Luiz Carlos Luiz Carlos fundão diretor presidente do santuário do Caraça acho que ele estava online conosco se eu não me engano é online? eu acho que ele deve ter caído mas qualquer coisa chama que a gente volta aí viu? vamos passar a palavra agora para Deolinda dos Santos autora do livro festejo da fé cinco minutos Deolinda por favor é isso aqui é aqui? meu Deus do céu bom todo mundo já falou assim um monte de coisa mas ainda está faltando tanta coisa porque sempre falta não gente a morte é melhor graças a Deus que o pessoal do Sebrae já falou desse caminho aqui meu amigo também já deu aquele recado mas na verdade o que é que a gente está observando inúmeros são os caminhos religiosos em Minas Gerais eu fui de todos gente 35 anos de pesquisa aquele que está no livro eu fui vivenciei em média três vezes mas eu queria só lembrar Minas precisa ser organizado o mesmo problema que eu estou vendo aí as rodovias todo mundo já falou o problema da infraestrutura mas eu só queria lembrar que não é só a igreja católica que eu vou só ressaltar aqui o que eu vou e tem assim de gente Santo Antônio de Roças Grandes lá em Sabará é a Santíssima Trindade em Tiradentes quem é de coisa sabe o bom Jesus não é só o de Congonhas que junta a gente nós sabemos o de Conceição do Mato Dentro que é dia 24 de junho córrego do bom Jesus também a gente fica assim Vazelândia a gente fica maravilhado Santo Antônio do Pirapetim e Piranga é de uma beleza é de uma fé que você vai passando perto das pessoas a energia de fé vai passando para você mesmo que você não acredita em nada os outros falam assim nossa deu lindo esse lugar hein pai e filho e espírito santo uai você não tem fé para que está fazendo pai e filho e espírito santo mas é porque realmente a emissão da energia de fé de luz que está ali naqueles locais que não podem ser perdidos nossa senhora da badia gente vocês tem que ir vocês sabem que eu passo uma vergonha danada porque eu cheguei fui na polícia militar fui no corpo de bombeiro quantas pessoas 200 mil eu falei o que é 200 mil pessoas visitando a cidade de romaria para louvar nossa senhora da badia é uma coisa impressionante tem que ir para ver e lá ainda tem uma parte da história do padre Eustáquio né o que já foi falado eu não vou citar aqui não nossa senhora parecida de campos altos é a maior imagem de nossa senhora parecida que eu levei o maior susto como que aquela imagem chegou lá naquela capela se alguém conhece lá em campos altos é uma coisa de doido tem que ir para vivenciar Santa Luzia gente meu Deus do céu as pessoas que vão lá por causa da visão pedir Santa Luzia proteção é agora eu queria ressaltar aqui as pessoas virtuosas porque elas as pessoas vão lá é é o ano inteiro eu só vou ressaltar aqui os outros já foram falados padre Liberio Leandro Ferreira é o padre Antônio Pinto em Urucânia né principalmente na 27 de novembro na Soa das Graças mas o pessoal vai lá antes o tempo todo o padre Hermelinho de São José do Goiabau é padre Júlio Maria não é lá em Manu Mirim é outra o Monsenhor Horta aqui em Mariana o padre Arlindo lá em Diogo de Vasconcelos gente em alguns locais que eu fui eu vi vitrines cheio de uísque de alto nível maço de cigarro de tudo quanto é jeito e eu assim o que que é isso dei a cara de paiassa né porque parece até que eu não sou católica e nem Macombeira aí tá lá não as pessoas foram entregar o vício pedindo a proteção de Maria Santíssima né e o Padar Lindo e os outros padres todos que eu tô citando aqui todos eles eu achei é a irmã Beata lá de Montes Claros né principalmente para as gestantes a irmã Benigna ô padre eu queria que você me falasse os ossos dela foram levados para o colégio da Serra da Piedade estão no recanto Mons. Domingos então fala aí assim mais alto sabe os ossos da irmã Benigna estão no recanto Mons. Domingos que é a casa onde foi fundada a congregação da irmã Benigna pelo também servo de Deus Mons. Domingos Pinheiro mas é hoje a gente é de impressionar a quantidade lá no apesar dos ossos dela não estar lá no Bom Fim as pessoas ainda chegam lá até hoje com aquela pedrinha de mármore em agradecimento e olha não é um nem dois não é muita gente na época da pandemia eu perguntei o cara lá quando eu vou fofocando escuta como é que você está arrumado o povo até pulava o muro para apagar a promessa tanto no cemitério da Marlene do padre Ostar que os ossos já estão na igreja e da irmã Benigna a Capela Filomena em Araxá a Teresinha de Jesus no cemitério de Eloy Mendes a quantidade de brinquedo que tem lá nesse cemitério vocês não acreditam a Floripsa Lola que é bastante questionável no Rio Pombo mas o povo vai lá fazer o Eurico Barçanufo lá em Sacramento que é do ele é espírita cardecista como Chico Xavier e eu queria ressaltar aqui se vocês ainda não foram vão assistir nós temos a festa do Petro Velho a minha colega ali que não me deixa eu mentir lá na praça primeiro 13 de maio que é a praça do Petro Velho aqui em Belo Horizonte a quantidade de terreiros que se deslocam de várias cidades e vem fazer a saudação aos pretos velhos aqui em orações em penitência e outra coisa se vocês soubessem o que é preservação do meio ambiente vocês vão lá porque depois que acaba a saudação a louvação você olha para o chão não tem papel não tem nada preserva lá a praça em alto estilo na Lagoa da Pampulha também o encontro dos umbandos do Candomblé e vários outros locais e eu queria só ressaltar que nós precisamos para o pessoal aí da área da culinária do artesanato é o seguinte nós temos em Belo Horizonte vários grupos que eu já visitei já conversei e agora eu estou acabando de escrever os locais aonde que eles se encontram e como resolver o problema principalmente no congresso seminários que eles têm uma dificuldade muito grande porque vai o budista ele é vegetariano aí o pessoal dos eventos leva salgado com sal expede a morte né claro e assim há esses esclarecimentos que devem ser feitos né para o pessoal da culinária para o administrador de eventos para as agências de viagem para beneficiar esses encontros de outras religiões né do islamismo que nós temos aqui é do judaísmo que tem um problema sério vocês sabem disso né da alimentação o hinduísmo é o shintoísmo não sei se vocês conhecem a festa dos japoneses que aqui é uma das maiores colônias de japoneses que ocorrem em janeiro e mais precisa de outros porque eles estão vindo nos visitar e visitar nossas cidades históricas mas vem para os rituais deles e para fechar já foi feito a respeito pastor já fez um depoimento fantástico na verdade ok Minas Gerais tem uma riqueza ímpar né da culinária das atrações turísticas e eu queria que podem ser trabalhadas e eu queria falar com o pessoal do IFAM leva um recado fazia um favor eu passei minha semana santa lá na Europa todo lugar tinha até castelos da idade média acesso para os cadeirantes e etc e aqui em Ouro Preto as escadas estão lá e outras cidades históricas também por quê? porque o patrimônio não deixa construir uma coisa do lado não é senhor Flávio do lado para ter acesso a essas pessoas e é uma coisa séria porque as escolas vêm visitar a nossa cidade e mães com autista mãe com cadeirante acompanhando a excursão da escola por causa do trabalho da integração social e que não tem jeito de se locomover então é uma das coisas que deve ser pensada seriamente além das outras coisas da segurança da rodovia das outros problemas que ocorrem e eu só queria só deixar o último recadinho e depois pode até fofocar que desde 1926 os bispos se vocês quiserem eu tenho o documento está oficial viu seus bigalhos é deles pedindo a preservação e a conservação do nosso patrimônio arquitetônico da escultura de pintura da música do nosso povo católico religioso e atualmente do umbandista e do candomblé que não pode ser esquecido obrigado viu de Olino obrigado pela pela aula aí que realmente ela conhece né passou por muitos locais aí e é de extrema importância eu gostaria de passar a palavra agora para o Nilzinho que secretário do governo de Jacutingo e presidente do circuito das malhas pois não boa tarde deputado é muito prazer que eu manifesto aqui nessa comissão muito bem presidida por vossa excelência que eu posso chamá-lo de amigo de longa data tive o prazer de conviver contigo por muito tempo cumprimentar na presença da Manu ao nosso secretário Leônidas a pessoa que está revolucionando o turismo e a cultura em Minas Gerais a equipe dele de trabalho ele escolheu a dedo e teve a felicidade de unir a inteligência com a competência então parabéns ao Leônidas por favor leve a ele toda a sua equipe e na presença sua eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes confesso deputado que é com orgulho também mas que fui pego de surpresa pelo convite de participar não trouxe nada preparado mas eu acho que a força da espiritualidade dos dois padres aqui do meu lado vai me orientar em falar em falar algo da nossa região em falar algo que eu estou como secretário de governo da prefeitura de Jacutinga e também presidente do circuito das malhas do sul de Minas que agregam as cidades de Jacutinga Monte Sião Ouro Fino Borda da Mata Inconfidentes e Albertina a religiosidade se faz presente nesse circuito nós temos em Jacutinga três caminhos religiosos que passam pelo município dois que são originários do município que é o caminho da prece que vai de Jacutinga a Basílica de Borda da Mata passando por Inconfidentes temos o caminho de Mons. Odeirige Torriani que está em processo também de beatificação ele é nascido em Jacutinga e falecido em Santa Rita de Caldas então nós temos esse caminho religioso muito bem frequentado e como disse a nobre amiga Deolinda nós estamos criando também o caminho de Santa Luzia que vai de Jacutinga passando por Albertina até a cidade Espírito Santo do Pinhal e o bairro de Santa Luzia então são caminhos que estão trazendo turistas para o nosso município estão trazendo pessoas para saber para se aculturar da nossa região e nós temos muito orgulho de estar presente e fazendo o nosso trabalho nós não temos o privilégio das cidades históricas de Minas Gerais mas nós estamos caminhando e procurando cada vez mais algo que seja pautável e que traga o turismo e a cultura porque como disse o nosso amigo de Ouro Preto o turismo e a cultura andam juntos mas nem tudo que é turismo é cultura mas tudo que é cultura é turismo então isso é muito importante então deputado eu parabenizo por tudo que o senhor tem feito pelo turismo pela cultura e pela gastronomia de Minas Gerais e se me permite eu sair um pouco do tema é com prazer que receberemos o senhor agora dia 16 de setembro no aniversário da nossa cidade de Altinga e onde estamos realizando também um evento chamado Rock in Lago é um evento no Lago Municipal de portões abertos na sexta-feira nós teremos o show do Paulo Ricardo no sábado o show do Biquíni Cavadão e no domingo o show da banda Pleb Hood com outras inúmeras atrações musicais da nossa região uma ampla praça de alimentação então deputado convido o senhor e todos os que estão aqui presentes e que estão nos vendo pelos diversos canais aí então outra vez obrigado por tudo e Jacutinga lhe deve muito obrigado eu que agradeço obrigado por tudo realmente nós estaremos lá já é promessa então vamos lá a promessa tem que ser cumprida e com o maior carinho viu porque a cidade é maravilhosa mesmo é longe daqui um pouquinho mas é maravilhosa eu vou passar agora para a última pessoa para falar a Kelma Kelma Cruz que é capitã da guarda São Jorge Nossa Senhora do Rosário cinco minutos Kelma boa tarde fala bem pertinho do microfone boa tarde a todos boa tarde louvado seja nosso senhor Jesus Cristo salve Maria salve Maria eu sou da guarda São Jorge que é localizada no bairro Concórdia nós estamos na nossa quinta geração eu faço parte da terceira geração a guarda ela veio fundada pelos meus avós meu avô veio de Patos de Minas minha avó de Queluz de Minas que hoje conselheiro Lafayette após minha mãe conduziu até 2010 e hoje está sendo conduzida por mim Kelma e a minha irmã Kelly que faz as honras como rainha conga e presidente da guarda nós somos um grupo pequeno mas somos um grupo de resistência uma vez que nós somos desde 1900 década de 30 em registro 1938 13 de maio de 1938 estamos lutando resistindo e levando nossa fé né batendo os nossos tambores hoje com mais uma vitória esse ano no dia 10 né onde Dom Valmor nos felicitou com essa maravilhosa revogação da carta para que os congados tivessem um acesso livre dentro das igrejas né uma vez que algumas pessoas fazem certas confusões entre religiões entre o congado o candomblé né nós somos religiosos nós temos acessos livres assim como todos temos a população tem acesso dentro das casas dentro das religiões dentro das irmandades o nosso congado também está de portas abertas esperando todos para junto com nós festejarmos a guarda São Jorge tem festejos no mês de abril em honra ao nosso patrono que é São Jorge e no mês de outubro sempre no terceiro domingo a gente faz as honras a Nossa Senhora do Rosário dentro do congado eu nasci minha família né em si minha mãe nasceu eu nasci meus filhos meu neto e a gente leva a nossa bandeira que sempre nós estamos sendo bem recebidos né nos locais onde a gente tem acesso temos a oportunidade de com o congado estar apresentando algumas pessoas que não tem tanta visibilidade de estar conhecendo outras cidades o congado tem esse esse viés de estar levando e apresentando você tem a cultura né não só a cultura mas tem o turismo porque dentro do congado eu tenho o o intercâmbio né eu posso ir de um bairro a outro de um estado a outro de uma cidade a outra que é muito importante somos resistência povo negro povo de luta né e assim somos um grãozinho pequeno sabe mas não deixamos a peteca cair não a gente está sempre ali batalhando lutando perseverando para conquistar o nosso espaço né uma vez que tem pessoas nós estamos no século 21 tem pessoas que não sabem o que é o congado tem pessoas que não não entendem o que é o congado só um breve relato de uma festa que nós tivemos e moradores novos do meu bairro nós durante o percurso temos a alvorada na alvorada eu tive problema de um morador recente e depois no decorrer da festa a viatura chegou duas motos né que um vizinho chamou por causa do barulho uma vez que a gente respeita o horário e quando o policial desceu da moto ele chamou o outro e falou assim olha meu pai conta que quando ele tinha 10 anos de idade existia essa festa aqui eles não estão desrespeitando ninguém aqui a gente não tem nada para fazer olha para você ver o que está acontecendo é uma festa religiosa então assim nós temos a intolerância né e mesmo assim dentro dessa intolerância nós estamos sendo resistentes persistentes estamos conseguindo bater nossos tambores graças a Deus e fica um convite a todos vocês né Deolinda era muito amiga de minha mãe eu deixo aqui o convite para vocês que no terceiro domingo de outubro nós estaremos lá para recebermos vocês né na nossa simplicidade não temos assim uma grande isso tudo acontece dentro da nossa casa dentro do terreiro né e nas ruas do bairro então assim não tem aquela estrutura gigantesca mas nós temos dentro da nossa simplicidade algo que vai deixar todos de assim aconchegantes né e bem vai ser bem recebido todos vocês muito obrigado obrigado um dos maiores problemas das guardas de Congado fala no microfone por favor de Olímpico que está sendo transmitido pela TV assim mulher desculpa um dos maiores problemas dos grupos das guardas de Congado não sei se o senhor sabe que são sete né são sete grupos diferentes Congado é coletivo tem um Congo tem um Moçambique tem um Catopê tem um vilão tem a guarda de Candombi mas não é Candomblé não é Candombé né e nós temos a Marujada então todos esses grupos eles são convidados para ir para ajudar o outro a fazer a festa nós recebemos né minha amiga o convite a gente vai ajudar aí ele vem nos ajudar porque tem vários várias prefeituras que ajuda a pagar uma nós não estamos querendo luxo não qualquer ônibus de que tenha segurança né ele pega o povo e vai porque não precisa de alimentação e aquelas coisas e nós temos uma dificuldade muito grande e isso é preciso de trabalhar com os prefeitos para ajudar a ter esse recurso para que essas guardas de Congado podem pagar a visita quer dizer você vai lá ajudar o outro a fazer a festa o outro vem fazer sua festa lá em Ouro Preto nós recebemos em média 50 guardas de Congado no segundo domingo de janeiro ótimo e aí os grupos que de Ouro Preto cinco tem que ter lá um jeito de dividir né para cada grupo e visitar as outras cidades para que realmente haja um intercâmbio e com isso a movimentação turística que quando a festa né está movimentada está tendo movimento mesmo que a pessoa não seja católica o pessoal vai para assistir e é um dos maiores problemas que ocorre e também no encontro de folia de reis ocorrem os mesmos problemas e projetos precisam ser ajudados a esse pessoal porque eles são simples eles não sabem o que é montar um projeto muito bem obrigado querida Kelman deixa eu te falar como eu falei no início acho que você não tinha chegado ainda tem uma lei de nossa autoria que é a lei 23.556 barra 2020 que torna de relevância interesse cultural do estado o congado e a folia de reis procura saber dessa lei nós já divulgamos essa lei para muitos eu acho que está faltando um pouquinho de comunicação entre os congados e entre as folias de reis porque é uma lei que dá para vocês aqui um interesse de relevância a nível estadual é uma lei não é um favor que faz você não é uma lei é uma lei que tem que ser cumprida entendeu então a lei é número 23.556 barra 2020 tá é uma lei que já foi aprovada aqui nessa casa de nossa autoria então procura saber de Olinda que ela realmente é uma lei pode levar que já é lei viu essa não tem que ser feito mais nada já foi publicada já é lei e isso é muito bom para vocês do congado e também para vocês aí da folia de reis eu sempre falo aqui quando eu falo padre eu gosto muito de falar desse detalhe que era um absurdo que a gente tinha aqui no estado de Minas Gerais até pouco tempo atrás até um ano atrás mais ou menos Minas Gerais não podia fazer propaganda de turismo de qualquer natureza fora de Minas Gerais existia uma lei aqui que proibia que Minas Gerais fizesse qualquer tipo de propaganda eu acho que vocês já viram na televisão de vocês o seguinte visite a Bahia visite Fortaleza visite não sei o que você já deve ter visto em televisão Minas Gerais não podia fazer isso ela só podia gastar o dinheiro de publicidade dentro de Minas Gerais o que não é interessante porque como é que você vai chamar a gente fora nós conseguimos mudar essa lei nós conseguimos fazer uma emenda nessa lei autorizando que referente a esse tipo de turismo turismo chamando para cultura para arte possa ser feito tanto é que já está sendo feito hoje ela pode ser feita em qualquer lugar do Brasil em aeroportos pode ser feita em qualquer lugar do Brasil porque até 2005 parece que fizeram essa lei até pouco um ano atrás não podia quando nós vimos essa lei eu falei isso é um absurdo como é que você quer trazer turismo para cá para fomentar o turismo Minas Gerais dar emprego recolher impostos esse tipo de coisa se você não pode chamar ninguém de lá para cá quer dizer só o mineiro que pode ficar sabendo que tem Minas Gerais então foi uma luta que nós conseguimos mudar essa lei que hoje pode hoje a secretaria de cultura e turismo ela pode fazer a divulgação em qualquer lugar do Brasil isso já é lei então isso é uma vitória bom a gente sabe que audiência pública pessoal serve claro para que a gente possa divulgar o turismo de cada região aí não é mas é muito boa a audiência porque daqui a gente pode retirar muitas coisas boas nesses depoimentos nós podemos ver aqui a importância disso tudo que cada um tem a sugestão cada um tem aí um jeito de mostrar sua festa de mostrar o seu evento de mostrar o seu turismo religioso da sua maneira aqui nós estamos para o seguinte valorizar mostrar divulgar atrair melhorar e perpetuar tudo isso então eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui hoje pessoal da TV Assembleia TV Eruzonte pessoal da Rádio América muito obrigado pelo carinho de comparecimento porque isso é muito importante para todos nós daqui nós podemos tirar requerimentos nós podemos tirar mais audiência pública nós podemos tirar mudanças de lei nós podemos alterar leis vamos pegar tudo isso aqui não fique em vão porque isso tudo aqui é gravado depois a gente vai estudar com a nossa assessoria do gabinete tudo que pode ser feito para melhoria e propor para as secretarias e para o governo estadual ou também para o governo federal através dos nossos deputados que lá estão para poder ter uma melhoria bom eu quero agradecer a Manoel o Marcelo Souza a Ana Paula o Padre Michel Marcos Vinícius o Padre Jean o Padre Wagner o Luiz Carlos o Flávio Lemes o Jean Ângelo o Alex Tiso o Roberto Fagundes a Deolinda o Charles Kelma e Giesley muito obrigado por todos estarem aqui nessa suma importância a presidente indaga se algum convidado quer fazer uso ainda da palavra muito bem cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos e convido o público